A audiência é só abrir para assegurar, para que não caia a reunião, porque está tendo uma votação importante no plenário, a gente vai suspender e esperar o processo de definição do plenário, ok? Então, vamos aguardar. Pode registrar a sua presença. ...de discussão e votação em plenário, a gente dá continuidade a essa importante audiência que tem um processo de participação muito importante de todos e todas que estão aqui. Então, vamos lá. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão, a debater atividade de mineradores que estariam interferindo nas unidades de conservação e no entorno dos parques estaduais da Serra do Rola Moça e da Baleia. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil de Relações Judicionais, publicado no Diário Legislativo 27 de setembro de 2018, que informa que não há processo de fiscalização instaurado sobre o empreendimento Parque Residencial Espanha, no bairro Novo Horizonte, em Sabará, por parte da Agência Metropolitana de Belo Horizonte, e que foi agendada a vistoria para o local no início do mês de agosto. Tal solicitação ocorreu em virtude de denúncias de degradação das nascentes do Correo Cachorro Magro, a requerimento do deputado Glaicon Franco. Ofício do senhor Paulo Marcio Simões, diretor da Ecovital, que informa sobre a atividade da empresa do município de Sarzedo, em especial o recebimento de resíduos contaminados com traços de pentaclorofenol do município de Cubatão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião e compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a atividade de mineradoras que estariam interferindo nas unidades de conservação e no entorno dos parques estaduais da Serra do Rola Moça da Baleia. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomenda aos convidados e convidadas e participantes de reuniões e eventos promovidos por esta Casa que evitem em seus pronunciamentos conteúdos que possam caracterizar como propaganda eleitoral. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. Pode, pode. Estou autorizando a colocar a faixa. O senhor Hidel Brando Canabrava Rodrigues Neto, superintendente regional do meio ambiente. A senhora Silvana Mônica Vaz, gerente da divisão de recursos hídricos da Copasa. O senhor Arthur Adolfo Nicolato, médico cirurgião e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. O senhor Júlio César Dutra Grilo, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, superintendência de Minas Gerais. Convidar os representantes das prefeituras. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Não compareceu. Prefeitura Municipal de Brumadinho. Prefeitura Municipal de Nova Lima. Prefeitura Municipal de Ibirité. A senhora Anderson Mourão, secretária de Meio Ambiente. Convidar também o presidente do Sindicato da Indústria Mineral do Estado. Convidar a senhora Andressa de Oliveira Lanchotti. Lanchotti. Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo. O senhor Emanuel Duarte Almada, professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. Convidar o vereador Gilson Reis, responsável pela articulação de uma CPI na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Convidar o vereador Gilson Reis, responsável pela articulação de uma CPI na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Convidar o vereador Gilson Reis, responsável pela articulação de uma CPI na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. e também na Serra do Curral, sempre é motivo de discussão, particularmente aqui na Comissão de Meio Ambiente. e nós apresentamos dois requerimentos que inclusive foram respondidos pela Secretaria do Meio Ambiente. Mas antes de ler esses requerimentos, nós promovemos uma... Eu tomei contato com essa situação numa audiência pública que nós fizemos em Casa Branca para discutir o abastecimento de água em Casa Branca. Então, estava presente a Secretaria do Meio Ambiente, presente o município, presente a Copasa. E no final da audiência, várias lideranças políticas, sociais, ambientalistas me procuraram, colocando a preocupação que a comunidade estava tendo em relação às movimentações que estavam ocorrendo, que era a retomada da atividade mineradora no Parque Estadual de Rolamoça. Então, naquela época, eu apresentei dois requerimentos, solicitando informações à Secretaria do Meio Ambiente, que foram respondidos o requerimento 11.835, barra 2018, sobre as mineradoras Santa Paulínia e MGB. Os empreendimentos relacionados ao caso possuem processos administrativos de licenciamento ambiental em trâmite na Superintendência Regional do Meio Ambiente, na SUPRAN. A SUPRAN possui equipe interdisciplinar formada de juristas, engenheiros, biólogos, sociólogos, que analisarão os processos de licenciamento de forma minuciosa e imparcial, seguindo todas as legislações e normas técnicas vigentes. Certamente, caso comprovada a inviabilidade desses projetos, serão tomadas as providências para que as minas não sejam reativadas, incluindo a solicitação do plano de fechamento da mina PAFEM. Muito importante lembrar que a competência para julgar a viabilidade desses empreendimentos é do Conselho Estadual do Meio Ambiente COPAN, através de sua Câmara Técnica Especializada, Câmara de Atividades Minerárias, formada por representantes do setor público e sociedade civil. Então, é a secretaria respondendo que ainda se encontra em processo de licenciamento no Parque Estadual do Rola Moça. E o outro ofício, o 11.836, barra 2018, sobre o pedido de informação sobre a possibilidade de relação entre as atividades mineradoras na região de Casa Branca, em Brumadinho, e a falta d'água na região. Nós colocamos nesse requerimento a preocupação que os moradores nos apresentaram, que é o impacto sobre os mananciais de água. E, obviamente, as consequências disso para os vários municípios da região metropolitana. E a secretaria respondeu, os pedidos de intervenção em recursos hídricos são analisados no âmbito dos processos de outorga e de licenciamento ambiental. Essas análises levam em consideração a disponibilidade hídrica, superficial ou subterrânea. Os impactos que a intervenção pode causar e as medidas de mitigação e controle que o empreendedor deve seguir para minimizar esses impactos. Quanto às minerações, essas podem fazer o uso consultivo, aquele que diminui a disponibilidade hídrica, e não consultivo de água, aquele que não diminui a disponibilidade hídrica. Nem eu entendi isso aqui, deixa eu ver. Quanto às minerações, essas podem fazer uso consultivo. Consultivo, consultivo, depois você fala, aquele que diminui a disponibilidade hídrica de água. Então, elas podem fazer o uso consultivo e não consultivo de água. Bom, depois você explica isso direitinho. Os usos consultivos somente são autorizados caso comprovado que a Q710, vazão mínima de sete dias consecutivos, com período de recorrência de dez anos, será mantida após o início das atividades. A falta de água deve ser estudada e relacionada a todo o contexto da região geográfico, hidrogeológico, pluviométrico, cultural, etc. E não apenas as atividades minerárias. Dessa forma, para a emissão de uma outorga, para intervenção em recurso hídrico ou captação, é necessário que se comprove a disponibilidade hídrica na região para viabilidade do empreendimento. Então, esses foram os requerimentos respondidos pela SEMAD. Olha, nós... São assuntos de lute, talvez Câmara de Brumadinho, Câmara de Iberité também deverá discutir essas questões, se é que já não estão discutindo. O importante é que a gente inicia esse debate aqui na Assembleia, talvez num momento com mais profundidade, não é? E cobrando que os poderes públicos, tanto a Secretaria do Meio Ambiente, como as nossas instituições, como Copasa, de fato, tomem decisões amparadas com a preocupação de preservar toda a fauna, a flora, a água, que é, de fato, a preocupação da sociedade civil, em particular também a minha. Então, nós vamos convidar, para fazer uso da palavra, cinco minutos para cada intervenção, começar pelo senhor Júlio César Dutra Grilo, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pelo convite. E dizer o seguinte, infelizmente, eu vou ter que sair dez para meio-dia. Então, a minha fala pode ser que ultrapasse um pouco, cinco minutos, mas não deve ultrapassar muita coisa, não. Eu vou falar sobre, vou falar seis itens aqui, que eu acho que são importantes. O primeiro é o seguinte, nos processos de licenciamento de minerações, o IBAMA entra apenas quando é necessário dar anuência para a Mata Atlântica ou campos rupestres. Fora isso, o IBAMA não entra. Quer dizer, não é um processo de licenciamento afeto ao IBAMA, é afeto ao Estado. Eventualmente, com participação de municípios. Bom, mas, independentemente disso, eu tenho posições a respeito desse assunto. E são elas que eu vou manifestar agora. A primeira é a seguinte, nós temos uma preocupação muito grande com o que vai ocorrer após o término, o encerramento das minerações no Estado de Minas Gerais. Nós temos hoje 702 barragens no Estado e nem todas elas nas mãos de empresários com um nível de confiabilidade mais alto. Se nós abrimos agora o precedente de que o empresário, quando explora uma mina, quando estiver no encerramento dessa exploração mineral, ele simplesmente se afasta e entrega para o Estado o problema da recuperação da área degradada, isso vai ser um problema imenso. Vocês não podem imaginar o tamanho desse problema. Na frente, eu vou explorar um pouco mais esse assunto, mas nós já perdemos o Rio Doce. Esse é o maior problema ambiental do Brasil hoje. Se nós formos deixar ou criar o precedente de que as minas não têm que ser recuperadas, como é que vai ser lá na frente? Muito bem. O segundo que eu gostaria de dizer são sobre corredores ecológicos. O Ministério do Meio Ambiente soltou no início desse ano uma portaria com um anexo, uma portaria criando o programa Conecta, que, aliás, no dia 28, nós vamos ter uma apresentação para a sociedade civil no IBAMA a respeito do programa Conecta. E, neste caso, uma preocupação que nós temos manifestado para todas as mineradoras, para todo o processo de exploração mineral, é que se preservem os corredores ecológicos. os corredores ecológicos não podem ser afetados. A ideia básica do programa Conecta é que nós não podemos mais ter unidades de conservação em ilhas. As unidades de conservação têm que estar conectadas. E, para poder garantir, de uma vez, esse início, está no SNUC, de forma muito clara, que os corredores ecológicos ligados à unidade de conservação devem ser tratados como área de amortecimento daquela unidade de conservação, enquanto não forem constituídos legalmente. O terceiro assunto seria de segurança hídrica. Nós estamos no início de uma crise hídrica, não só no Brasil, mundial, mas, especificamente, na região metropolitana de Belo Horizonte, ela, aparentemente, vai ser grave. 67% da água consumida pela cidade de Belo Horizonte vem da captação de Bela Fama. E, hoje, o Estado, ou a Copasa, não tem um balanço hídrico que nos diga qual é a disponibilidade real de água em Bela Fama, considerando o que já foi licenciado e outorgado naquela bacia a montante de Bela Fama. Isso é um risco altíssimo, porque nós não teríamos como repor essa água para o consumo da cidade de Belo Horizonte. Então, eu acho uma irresponsabilidade, sem nominar de quem, generalizada, continuarmos a dar licenciamentos que possam impactar no consumo de água de Belo Horizonte sem ter um conhecimento pleno da disponibilidade ou do balanço hídrico em Bela Fama, antes de promover esses licenciamentos. Pelo princípio da precaução, nós não deveríamos licenciar enquanto não tivéssemos um balanço hídrico na nossa região. Bom, o próximo assunto, o quinto, barragens de rejeito. Há 15 dias, nós tivemos um congresso do IPRAM, na UFMG, em que, no primeiro dia, nós tínhamos à mesa cinco presidentes de grandes empresas, quatro mineradoras e uma grande consultoria. Eles foram unânimes, os cinco, em dizer que não existe risco zero para barragens de mineração. que a questão é uma gestão de risco. Tudo se apoia em gestão de risco. O que quer dizer que, se essa gestão de risco for negligenciada, nós temos o risco real de novos rompimentos de barragens. E nós não podemos aceitar como natural a hipótese de perda do Rio São Francisco como já perdemos o Rio Doce. E nós temos a montante do São Francisco, algumas barragens, muitas barragens, com uma capacidade de, quer dizer, um armazenamento de rejeitos muito superior ao de fundão que acabou com o Rio Doce. tem barragens que tem dez vezes, doze vezes o armazenamento que nós tínhamos em fundão. Fundão foram 40 milhões de metros cúbicos, nós temos barragens com 465 milhões de metros cúbicos, barragens com 260 milhões de metros cúbicos. Nós temos que ficar mais atentos a essa questão de barragens. muito bem. E o último é a questão dos conselhos, porque eu vejo que a sociedade toda se manifestou, mas a sociedade hoje não tem absolutamente nenhuma força, nenhuma voz. Os nossos conselhos... Os nossos conselhos de meio ambiente, eles foram sendo levados, quer dizer, já tiveram um erro de origem, eles copiaram os conselhos de meio ambiente alemães, onde o poder econômico tem voz, mas não tem voto. Nós, conhecendo a história política do Brasil dos últimos anos, colocamos os nossos conselhos, mais de dois terços são governo e poder econômico. No último ano, os conselhos em que eu participei, que tinham temas polêmicos, a sociedade civil consegue dois ou três votos em 15. Esse desequilíbrio não é correto. Isso é uma coisa que tem que ser tratada e que eu acho que talvez a própria Assembleia Legislativa devesse tentar observar a importância de se reequilibrar esses conselhos. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, senhor Júlio. Quero anunciar a presença do nosso presidente, senhor Gleickon. Queria ver se o senhor quer fazer o uso da palavra antes de passar para o próximo. Eu só gostaria de saudar a todos presentes, os membros e autoridades, dizer que é a preocupação dessa comissão, a comissão que, na verdade, está aí para debater esses temas, temas importantes, e a gente sabe que hoje, com certeza, não é, Marília? Parece ser um tema bastante latente, haja vista a grande presença de público. Então, vocês podem ter certeza que essa comissão tem esse propósito de discutir com a sociedade, ouvir a população, ouvir as autoridades, para que a gente possa buscar o senso comum. e parabenizar a Marília e ser um requerimento da deputada Marília que encaminhou essa comissão para discutir esse tema de relevância, principalmente no que se refere à nossa proteção das nossas nascentes, dos nossos mananciais e a serra, a gente sabe da importância dela nessas questões. E dizer que essa comissão estará sempre de portas abertas, não é, Marília? Ouvir na população e ir buscando aí o melhor caminho que atenda, principalmente, os interesses da população. Então, conte sempre conosco, Marília, e ela sabe que eu tinha várias outras reuniões. Falei, Marília, eu faço questão de estar lá presente com você, mas, como o requerimento é de sua lágrima, de sua autoria, você vai conduzir e, com certeza, vai conduzir com brilhantismo essa audiência que, com certeza, será frutuosa para que a gente possa dirimir as dúvidas e buscar soluções que a gente acha que é importante que atendam os interesses da população. Então, conte conosco, Marília, estamos juntos aí nessa empreitada. Muito obrigada, presidente. já queria ter a sua aceitação. A gente propôs uma visita técnica da Assembleia Legislativa, tanto na Serra do Curral como na Serra do Rolamos, para a gente ver em loco, ver em loco os mananciais, ver em loco a cava, o buraco, ver em loco a fauna, a flora, e a gente fazer uma bela caminhada, uma visita técnica da Assembleia, chamando uma sociedade civil para a gente estar presente nesses lugares que é tão importante para Minas Gerais. Mas nós precisamos de mais um deputado para dar o coro. Então, eu peço a consultoria que faça o requerimento para fazer a visita técnica nas duas, nos três parques, e a gente, enquanto isso, vai buscar um coro para aprovar o requerimento. Ok, presidente? Se eu puder aguardar um pouquinho. Bom, eu passo, então, a palavra agora para o senhor... Se eu puder me apoiar. Eu quero convidar... Convidar o senhor Emanuel, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, da UENG. Isso. Eu queria convidar até algumas cadeiras aqui na frente, pessoal, para ficar mais bem acomodado, e talvez solicitar também a consultoria para providenciar algumas cadeiras para ver se o pessoal todo fica sentado e fica mais bem acomodado. Ok? E aí... Então, ok, então, passo a palavra agora para o senhor Emanuel. Eu agradeço o convite e também dos movimentos que estão na resistência na região da Serra do Rola Moça contra esses projetos de mineração. Eu queria saber se a gente podia, antes, não contando com cinco minutos, passar um breve vídeo que foi elaborado com o apoio do gestão Reis sobre a situação na Rola Moça. O vídeo já está... que é importante porque aí já fica documentado na Assembleia. Está autorizado. o vídeo já está instalado? Se pudessem exibir, por favor. E aí? Não dá falta. Só tenho um... Só? système... Não, aqui o MDB, Pedro. O Ivaí pode dar conta. O Parque do Palabouça Minas Gerais é o terceiro maior barque em área urbana do país, situado na região metropolitana de Belo Horizonte. É considerado área de proteção especial de mananciais e também habitat natural de espécies ameaçadas de extinção da fauna e flora. Oi, eu sou a Clara, moradora de Casa Branca. Vim para cá por essa beleza que a gente tem aqui. E mal cheguei, já estou lidando com mineradoras que se dizem desenvolvimentistas e que trabalham com uma indústria que é commodity, que vende matéria-prima para depois fazer o Estado comprar, manufaturar. Impõe à cidade uma economia pouco diversificada, deixa um passivo imenso e vai embora sem que a comunidade tenha a possibilidade de viver de outra coisa. O projeto deixou na área passivos ambientais e riscos ao ambiente e à sociedade. A possibilidade da estrada com as cavas é difícil e evidente para a interrupção do tráfego na mesma, além do risco de instabilidade e de possíveis acidentes. As cavas resistentes não merecem tantas necessidades que eram técnicos. As barragens são passadas. As barragens são passadas. Volta um pouquinho o vídeo porque o som está ruim. Aumentar o som. Eu não sei se o problema é o som, é a gravação ou se é aqui. Nem aqui não, não é? Ok. Não, não é? Tá, ela vai colocar uma outra versão para ver se o som melhora. Enquanto isso, você quer ir falando enquanto providencia ou não? Pode ser, eu posso falar e depois minha fala. Isso, até arrumar o som, ok? Ficou riscos à comunidade de Casa Branca e ao manancial de água da Copasa que atende ao município de Brumadinho. Meu nome é Adriano Peixoto, eu sou o diretor-presidente da Ecoaves e vivo aqui nessa região de Casa Branca, que é a área de amortecimento do Parque Rola Moça, uma área maravilhosa. E aqui nós podemos ver ao fundo a Serra das Andorinhas, que está aqui. E é uma serra importantíssima nesse contexto. A maior parte das nascentes que nascem aqui, que alimentam essa região, vem aqui da Serra das Andorinhas. E é uma serra que está diretamente, ela está sujeita à influência aqui dessa mineração da MGB, que querem reativar a mineração, porque ela está atuando diretamente nos nascentes e no sistema hídrico dessa região. Então é uma área extremamente perigosa e que a sociedade aqui na região não quer de maneira nenhuma que essa mineração venha a se atuar aqui. Quem que ganha com a mineração? Nós temos o direito de dizer não. As Serras de Casa Branca valem mais. O Parque Serra do Rola Moça é precioso. O direito pela água é inegociável. Meu nome é Maíra do Nascimento, eu sou do movimento Águas e Serras de Casa Branca. Mexeu com a moça, mexeu comigo. Na verdade, o Parque Estadual é uma unidade de conservação integral. É um parque estadual, o terceiro maior parque da América Latina. E ele foi criado para ser proteção hídrica da região de Brumadinho e região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sou Vera Bonfeld, eu trabalho na área de educação e sou ambientalista. Morador aqui da região do Espinhaço, há 30 anos. E o objetivo é proteger o nosso Parque Estadual da Serra do Rola Moça e o Parque da Baleia. Meu nome é Roberto Caldeira, morador de Casa Branca. Sou brigadista de combate a incêndio na Serra do Rola Moça. Eu não sou contra a mineração, eu sou contra esse plano Maquiavelho. Essa falácia que eles estão tentando colocar contra nós, falando que vão recuperar uma área degradada. Recuperar a área degradada é fazer um talude e arrumar. Não precisa de minerar oito anos, igual está no plano deles. E, na verdade, a gente bem sabe, quem não sabe, fique sabendo. Está tudo aí nas pesquisas. Toda a área do parque é de altíssima qualidade, tem jazida de ouro. E meu grande medo é que esse papo de recuperar seja só o primeiro passo para eles, aos pouquinhos, ir comendo o parque todo. E comer o parque e tirar o minério, aparentemente não é um problema. O problema é a água. É a água que a Grande BH precisa, o Sinclinal Moeda, que é essa toda a região, é onde estão as nascentes, que abastecem o Rio das Velhas e o Rio Paralpeba. E abastecem a Grande BH, 4 milhões de pessoas. Então, meu grande medo é que eles continuem e causem impactos a nível da Grande BH com falta de água. Meu nome é Pedro Cardoso, faço parte do movimento Serra Sempre Viva, que é um movimento que atua em defesa do Parque Estadual da Serra do Rolamoça. E nós estamos aqui dentro do manancial Taboões, que é o principal manancial que abastece a cidade de Ibirité e população considerada da região metropolitana de Belo Horizonte. Estamos aqui dentro da cava da mineradora Santa Paulina. Esta é a principal ameaça ao manancial Taboões. E ela só não está exercendo a sua atividade, porque por meio de luta dos movimentos ambientais da região, em conjunto com o Ministério Público, nós conseguimos embargar este empreendimento. E para discutirmos estes impactos dessas mineradoras, no Parque Estadual da Serra do Rolamoça e na Serra do Curral, em Belo Horizonte, nós fazemos um convite de novo a todos os movimentos ambientais, para que no dia 22 de agosto próximo, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nós possamos estar discutindo estes impactos nessas regiões. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais da Serra do Rolamoça e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais da Serra do Rolamoça e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Emanuel, você gostaria de concluir? Vou estar a ser breve, então. Então, a gente vem acompanhando pelo ING lá os movimentos de luta em defesa da Serra do Rolamoça, e as resistências que têm ocorrido têm sido resultado dessa luta constante, de pessoas que vêm há muitos anos se articulando, se mobilizando. Mas acho que um elemento importante, como o Júlio colocou um pouco também, é situar o Rolamoça em uma escala mais regional. Não tem que pensar que o Rolamoça é parte importante da reserva da biosfera do Espinhaço. E ele representa ecossistemas singulares, não são só espécies endêmicas, elas microendêmicas da região, mas também são ecossistemas singulares e, como bem colocado pelo Júlio também, compõem corredores ecológicos importantes para a região. Então, não é possível pensar esses projetos minerais de forma isolada, é preciso que a gente pense de forma cumulativa, por exemplo, com os empreendimentos imobiliários da região, com a expansão urbana desordenada, a partir de uma outra ordem também, que se estabelece na região. Então, esses efeitos são cumulativos. Outra coisa importante a gente pensar, e aí considerando que a gente está aqui na Assembleia, é que a gente viveu no Estado de Minas Gerais, nos últimos anos, um processo de desmonte do pouco que a gente tinha de licenciamento ambiental. Então, em 2015, em 90 de 2015, a gente estava aqui vendo, infelizmente, essa Assembleia, esses deputados votarem e aprovarem um projeto que flexibilizou o licenciamento ambiental de Minas Gerais, semanas depois do desastre, do crime dessa marca em Mariana. Então, acho que é uma oportunidade também para a Assembleia rever os procedimentos de licenciamento em Minas Gerais. Só para lembrar, e aí eu acompanhei algumas reuniões da Câmara de Assuntos Minerários do Copan, e é algo deprimente, essa flexibilização permitiu que o Estado estabelecesse projetos prioritários para o Estado, para o poder econômico, não para a população, na verdade. Esse processo tramita uma velocidade da luz, até que tantos outros que estão aqui sabem como isso tem acontecido. A gente tem tido processos aprovados, a revelia, de altiamento de barragens, novas barragens. Eu tive que, infelizmente, eu tive o desprazer de ouvir, em uma das reuniões dessa Câmara, o representante do Sindicato dizer que o Rio Doce estava morto, que essa marca não matou o Rio Doce. Então, para a gente entender, a partir de qual perspectiva que a gente está debatendo aqui, esses casos específicos na Serra da Rola Moça, mas que se conectam com um processo muito mais complexo. E, se a gente não rever, se a gente não se mobilizar para rever esses procedimentos, e a estrutura, e os projetos para o Estado, a gente vai continuar tendo desastres em Minas Gerais. E, nesse caso da Serra da Rola Moça, é um desastre do desabastecimento hídrico, da comprometimento da soberania hídrica da região. E esses desastres, eles não são nem só naturais e nem só técnicos, são desastres sociotécnicos. São desastres que são resultado de uma acumulação de processos que estão no âmbito da legislação. Então, esse desastre mariano e outros desastres que vêm ocorrer, eles não são resultados só de eventos naturais e nem de falhas técnicas. São resultados também de uma opção que o Estado e os governos fazem em priorizar o poder econômico e não a vida. Então, a luta... A luta da Rola Moça não é uma luta contra o progresso, aliás, é a luta contra uma ideia de progresso, sim, uma ideia de desenvolvimento, mas é uma luta, essencialmente, a favor da vida, e das vidas daquele lugar, da história daquele lugar, e das vidas humanas e não-humanas que habitam e constituem aquele lugar. Então, acho que não dá para a gente ficar apenas no teatro da participação. Essa audiência é muito importante, as audiências são importantes, ferramentas importantes, mas a gente sabe que há um esgotamento programático desses espaços, e a gente tem aqui uma encenação, às vezes, de participação e de processos democráticos, mas que não tem desdobramentos reais. O desenvolvimento real é a flexibilização e a destruição da legislação ambiental. A gente está aí com três anos do desastre, do crime de Mariana, e todo mundo sabe, quem está lá sabe, da inércia do Estado, do Ministério Público, muitas vezes, que está se inconevente, fazendo o papel de adoçar os processos e não de garantir direitos. Então, é importante que a gente tenha posturas mais programáticas, mudanças estruturais nos projetos de desenvolvimento para o Estado e rever o que são os projetos de desenvolvimento do Estado. No caso da Câmara, por exemplo, a gente tem lá, todos os processos que passam lá, os que acompanhei foram umas três reuniões, o que a gente tem em volta de dissidente é do Ibama, da FONAS e, às vezes, do Cefete. Pronto, todos os outros votos são... Não há nem pronunciamento, inclusive, dos conselheiros, fica circulando um pouco o que fala, só para a gente ver como é que esses procedimentos estão entranhados. Então, não adianta, acho que a gente tem que se dar conta de que esses espaços são essenciais, mas a mudança não se esgota aqui. É preciso para outros embates, e, às vezes, embates no território, de fato. E não só a gente confiar na instância técnica ou na instância legislativa. Então, acho que, no caso da Santa Paulina, a gente tem uma série de impactos específicos, por exemplo, no caso do Capão, a gente tem pelo menos 400 agricultores e agricultoras que vão ser diretamente impactados pela mineração, fora os que já são impactados historicamente naquela região, entre Ibirité e Sarzeiro. A gente tem, como já foi dito, já é claro, comprometimento da soberania hídrica daquela região também, de toda a região metropolitana. Então, o que está em jogo? O que o Estado quer? O que esse Estado quer? Ele quer repetir o que se fez em Mariano, o que se fez historicamente no Estado, o que se fez em Conceição Mato Dentro, em que a gente tem um volume de água suficiente para abastecer uma cidade de tamanhos bons claros, sendo levado para o mar, e carregando minério, não só minério. Então, a gente precisa rever, de forma muito sincera e muito profunda, esse modelo de desenvolvimento para o Estado. A gente está vivendo um momento agudo no país, e os processos eleitorais, e aí a gente espera, sinceramente, mas a gente luta para isso também, na prática, para que a gente mude os rumos do que a gente entende como desenvolvimento e do que a gente entende como progresso. Que o Estado esteja a favor do bem-viver das populações, de humanos e não humanos, e não do poder econômico. Então, a pergunta é, o que o Estado quer para Minas Gerais? Obrigada. Agradecer as palavras do senhor Emanuel, e, antes de passar para o próximo, nós vamos fazer uma alteração regimental para aproveitar o coro. Nós temos aqui a presença do deputado Fred Costa, que substitui o presidente da nossa comissão, o deputado Glaico, e contamos agora com a disponibilidade do deputado João Bosco para vir compor o coro, para a gente aprovar o nosso requerimento de visita técnica à Serra do Curral e também à Serra do Rolamoça. Passa-se a segunda fase, a terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, três requerimentos. Primeiro, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, sexto, do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no município de Sarzedo para debater a poluição atmosférica provocada por empresas instaladas no Distrito Industrial do bairro Cachoeira, especialmente pela Ecovital, Central de Gerenciamento Ambiental, S.A., que atinge os moradores dos bairros vizinhos. Deputada Marília Campos. Os deputados, a deputada concorda, permaneça como se encontra. aprovado. Então, antes de submeter a votação, eu vou ler todos os requerimentos e passo à presidência dos trabalhos para o deputado Fred Costa. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada a audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria para debater as demandas dos setores ligados às atividades agrícolas, civil, culturais e pecuárias relacionadas a licenciamentos ambientais. Deputado Gil Pereira. O outro requerimento, a deputada e o deputado que ele subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, sexto, do regimento interno, seja realizada visita aos parques estaduais da Baleia e da Serra do Rola Moça no município de Belo Horizonte para verificar em loco os impactos da atividade minerária das empresas Empabra e Santa Paulínia, MGB, nas áreas dessas unidades de conservação e em seus entornos. Deputada Marília Campos e deputado Glaicon Franco. Eu vou refazer a leitura, então, incluindo aqui a deputada e o deputado que ele subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, do regimento interno, seja realizada visita aos parques estaduais da Baleia e da Serra do Rola Moça no município de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova Lima. e Sabará. Então, é na Serra do Rola Moça e Serra do Rola Moça, nos parques, desculpa, aos parques estaduais da Baleia e Serra do Rola Moça, município de Belo Horizonte, Nova Lima, Ibirité, Brumadinho e Sabará. Sugiro incluir aí adjacências, verificarem logo os impactos da atividade minerária das empresas Zimbabra e Santa Paulina MGB nas áreas dessas unidades de conservação em seus entornos. Lido os requerimentos, eu passo a presidência para o deputado Fred Costa. Bom dia a todos, bom dia a todas. Em discussão, os requerimentos sem bloco. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Marília Campos. Obrigada, deputado João Bosco. Aprovamos os requerimentos da maior importância para a continuidade dessa nossa luta. Eu consulto o deputado Fred Costa, se antes de passar para o próximo orador, se quer fazer uso da palavra. Para não ser enfadonho, sinta-os todos cumprimentados, senhoras e senhores aqui presentes, aqueles que compõem a mesa com toda a dos trabalhos, cumprimento na pessoa da autora desse requerimento, deputada Marília Campos, e desde já externando aqui os meus cumprimentos pela iniciativa de uma magnitude e uma importância não só para aquela região especificamente, mas para o estado de Minas Gerais. Sou suspeito ao falar daquela região, porque sou majoritário na cidade de Nova Lima e acompanho as implicações de três ações que ocorrem naquela região. Primeiro, a questão das mineradoras. Todos nós sabemos da importância na geração de emprego e renda, mas é fato o legado nefasto à falta de respeito com o meio ambiente, com as adjacências, com os moradores. Também naquela região, muitas vezes, repito, citando aqui o seu entorno, alvo de especulação imobiliária, que causa impacto arquitetônico, ambiental, visual, sonoro e de trânsito. Aquele que me antecedeu falou de uma preocupação fundamental, que é com a água. E, se nós estamos falando de perpetuação de espécie, tem que se falar de água. E quero lembrar aqui que, às vezes, nos passa despercebido, mas proveniente da ocupação desordenada. e até de fábrica que se instalou naquela localidade, cito nominalmente a Coca-Cola, coloca em risco o fornecimento de água, não só da região, mas de Belo Horizonte. Logo, o problema naquela região teria de ser olhado pelo poder público como prioritário. Entendo até que o licenciamento naquele local deveria ter olhar clínico, cirúrgico, por parte de todos os entes. E, quando delegamos, e aí eu concordo no que tange a essa especificidade, atribuir ao município determinados licenciamentos, é um risco e uma temeridade, porque temos, em Nova Lima, um prefeito completamente irresponsável. Com relação ao tema que traz todos vocês aqui especificamente, só não enxerga quem não quer ver. Comentei ali há pouco, não precisava nem do som. As imagens falam por si só. nós temos que lembrar que, além do papel de licenciar o Estado e o poder público, tem o papel de fiscalizar. Está exercendo na integralidade a sua função e o seu papel? Óbvio que não. e cabe ao poder executivo organizar essa fiscalização e fazer indiscriminadamente, independente de ser minerador A, B, C ou D, ou qualquer outra atividade econômica, ou até mesmo nós, cidadãos civis. E aí, eu provoco para que o governo do Estado faça a sua parte. e é nosso papel enquanto fiscalizador do poder executivo é bradar e cobrar. Governador, se você quer o desenvolvimento sustentável, faça promover a fiscalização. É seu dever e sua obrigação. Eu quero lembrar aqui que as consequências tem sido de toda a ordem e toda a natureza. Hoje, às 17 horas, eu recebo inúmeros moradores, vizinhos de vocês, de condomínios, que passam pela BR-040, cuja preocupação fundamental é o trânsito, é o risco, é a periculosidade, sobretudo por causa de quê? Dos inúmeros caminhões das mineradoras. mineradoras, cadê a sua estrada parque que foi objeto de taque no Ministério Público há mais de uma década e até então não construída? Mineradoras, cadê o objeto do taque de vocês em que teriam que ter uma saída sozinhos? Ou, voltando para o outro lado, num paralelo, na MG-030, onde já conseguíamos, juntamente com o Ministério Público, inclusive a vitória no Tribunal de Justiça, proibindo o trânsito de carretas, carregadas ou não, e eles têm descumprido. Inclusive, afirma aqui, porque estive no Ministério Público há poucos dias, há 30 dias, pasmem vocês, o Ministério Público notificou a polícia para que parassem os caminhões, proibissem que eles trafegassem e continuam transgredindo. Repito, o Ministério Público notificou. Então, eu quero aqui somar a vocês, fiquem realmente atentos. Na legislatura passada, por duas vezes denunciei, foi objeto de capa de revista, tinha projeto de lei nessa casa, querendo flexibilizar o cercadinho. Numa delas, no primeiro turno, foi um voto contrário, que foi o meu, um, e conseguimos parar no segundo turno e evitar. Foi por duas vezes. Fechos, eu tenho um projeto de lei aqui que é para ampliar a área de preservação ambiental de fechos, que está fazendo aniversário aqui, já deixou de ser embrionário para passar a ser um bebê, já está uma criança, daqui a pouco vira um adulto. E não há prova. Então, lamentavelmente, hoje, no que tange, rola moça, serra do corral, nós temos que estar preocupados, sim, e vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns pela mobilização, vocês, sociedade civil organizada, conseguiram já o que conseguiram com relação a essa vitória, mesmo que parcial, e através da cobrança de vocês com as mineradoras. E quero dizer que, nesse momento em que, lamentavelmente, o nosso país vive a maior crise, em que o nosso país está infestado de crimes, de improbidade administrativa, de desfite de recursos públicos, e outros, pelo menos uma coisa nós temos de positivo, a sociedade civil se fazendo um pouco mais escutada pelo poder público. Parabéns a vocês pela mobilização, é meu dever e obrigação estar emanado do mesmo sentimento do que vocês, trabalhando ao lado de vocês. Não sou membro dessa comissão, não sou suplente dessa comissão, estou aqui por esse motivo, essa pauta específica. Por último, fazendo justiça e parabenizando mais uma vez, não só vocês pela mobilização, mas a deputada por ter aprovado o requerimento. Obrigada, deputado. Será muito importante a sua adesão, esse esforço aí, deputado Fred Costa, de somar esse processo de mobilização. Eu tive o relato há poucos minutos atrás que, num passado não muito distante, essa casa se uniu com mais de 10 deputados para defender a preservação ambiental da serra, do rolamoço, da calçada. Então, a gente está, estamos começando, essa luta é mais antiga, mas eu diria que hoje ter contado aqui com a participação do presidente da comissão, também do deputado João e agora do deputado Fred, eu acho que é um esforço importante importante de mobilização para que a gente consiga defender o nosso ambiente. Vamos propor, propor não, vamos passar a palavra agora para o senhor Arthur Adolfo Nicolato, médico, neurocirurgião e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia, obrigado deputada, eu agradeço a oportunidade de vir aqui expor o meu ponto de conhecimento, eu faço um enfoque mais voltado, obviamente, para a saúde por ser a minha área de atuação e eu queria que passassem um por favor. Enquanto está sendo providenciado, a consultoria vai escolher, não, ela vai coletar cinco inscrições para as pessoas que estão no plenário poderem se posicionar logo após o debate, ok? A consultoria vai passar. Com a palavra. Eu esperava ter uma oportunidade de fazer uma exposição um pouquinho maior vista a extensão do tema e também que mais pessoas pudessem se expressar, porque eu considero esse momento uma oportunidade ímpar em que a população que é representada pelos poderes públicos vem aqui maciçamente para ser ouvida e manifestar a sua vontade, o seu desejo, o seu entendimento. Essa oportunidade para mim é especial por termos aqui poder legislativo representado e o poder executivo através do superintendente para tentarmos atender e entender o que é de fato a vontade do povo de Minas Gerais. A gente aqui, nós estamos em Belo Horizonte e a região metropolitana do nosso estado, da nossa capital, representa territorialmente apenas os 1,6% do território do estado. Em 1,6% do território do estado residem 30% do nosso contingente populacional dado do próprio IBGE. E hoje a gente convive infelizmente com algumas iniciativas como essas das mineradoras que buscam iniciar suas atividades em competição com a qualidade de vida desses 30% da população do estado. A pressão que essa população exerce em cima do meio ambiente já é suficiente. A gente não precisa competir com nenhum grande empreendimento. Existe aí 98% do território do estado para abarcar empreendimentos e outras atividades. Aqui, na região metropolitana de Belo Horizonte, o que eu entendo é o espaço da vida de um terço da população do estado. Ninguém vai propor matar ou expulsar as pessoas daqui, mas as atividades que competem com essas pessoas nós podemos orientar e evitar que elas ocorram em prejuízo dessa população. Essa bonita imagem é uma imagem que eu sempre gosto de apresentar, é uma foto da nossa região metropolitana tirada da Estação Espacial Internacional durante a noite. A gente vê a região metropolitana bastante iluminada, aparentemente é algo muito bonito. Grandes outras capitais não têm uma imagem tão bonita quanto a nossa. Entretanto, essa beleza é algo relativo, é muito iluminado e bonito, mas isso também tem um outro significado. A gente vê a cidade muito iluminada, muito coberta de luzes, e com pequenas manchas escuras. Essas manchas escuras são as áreas verdes, que deveriam trazer lazer e qualidade de vida para a população. São bem restritas, pequenas mesmo. Vocês estão vendo uma parte central mais bem iluminada ali? E, pequenininho, o Parque Municipal de Belo Horizonte, que hoje só tem 27% da sua extensão originalmente imaginada. o meu apontador aqui não consegue funcionar, mas, acompanhando a linha que desce ali, a gente tem um apêndicezinho à esquerda que é o bairro Jardim Canadá. Aquela grande mancha escura que a gente tem ali é a Serra do Rolamoça. Serra do Rolamoça, que foi reservada à preservação com a criação de um parque, mas, logo à frente, a gente acompanhando a Serra do Rolamoça e uma outra digitação que faz a escura sobre a cidade, que é o Parque da Baleia. Nenhum desses parques foi criado simplesmente por gentileza ou carinho ao meio ambiente, ou atenção ambiental. Esses parques, eles coadunam com o nosso entendimento de proteger a população da cidade. A gente tenta, quando foi criado esses parques, o poder público tentou preservar mananciais e preservar condição mínima para que a população sobrevivesse. Qualquer atividade exercida em contrariedade a esses parques, no meu entendimento, é absurda, porque está tentando contra a vontade do povo e contra a vida, causando diretamente mortes, mortes que já são numeráveis. Hoje, milhares de pessoas morrem por questão de poluição, inclusive dentro da nossa cidade, que tem péssima qualidade de ar. A serra que a gente acompanha nessa outra imagem e vai a... A questão é que a TV não permite o reflexo. No canto esquerdo inferior, a gente tem Casa Branca e a gente acompanha Casa Branca, Nova Lima, até Carvalho de Brito ali, é a extensão da Serra do Curral junto com a Serra do Rolamoça, todas são formação da Serra do Espinhaço. A gente encontra vários buracos nessas serras. Serras que, teoricamente, deveriam estar protegidas para ampararem essa pressão populacional. O que a gente vê hoje e que eu venho mais com propriedade tratar é um exemplo de mecanismo para se burlar a legislação ambiental que tem sido praticado, infelizmente, aqui no nosso Estado. Eu moro no Taquariu, eu sou vizinho do Parque Estadual do Baleia. O Parque Estadual do Baleia, na minha opinião, é um dos parques mais importantes de Belo Horizonte, porque ele é representativo de um campo rupestre dentro do município, dentro da área urbana, numa das regiões, que é a região leste, que tem menos acesso a lazer, menos acesso a infraestrutura pública e que confronta-se diretamente com a iniciativa de uma empresa que se chama Green Metals. O que é a empresa Green Metals? Em 1996, quando o Patruz Ananias era presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, foi votada, foi implementada uma lei orgânica que distinguia a Serra do Curral em toda a sua extensão, do Taquariu ao Jatobá e destinava a ela à preservação. Nesse ano, a mina Corumi teve as suas atividades interrompidas, bloqueadas e foi estabelecido pelo Coman que a empresa Emitaque teria 180 dias para apresentar um projeto de fechamento da mina e recuperação ambiental. A Emitaque explorou a atividade na mina da década de 40 até 1990. Ela obteve lucros, muitos lucros, e tinha a responsabilidade legal de recuperar a área degradada e devolver ela conforme o projeto à população. A cultura do poluidor pagador aqui no Brasil não existe. A gente simplesmente fica com pena dos empreendedores que obtêm em lucro e devolve à população mais pobre a responsabilidade de arcar através do poder público com os custos de recuperar o meio ambiente. A Empabra entrou em 2008 com o projeto de criar uma recuperação ambiental. Ela entrou com um Prade, um projeto de recuperação de área degradada, que deveria durar cinco anos e levar à devolução à população de uma área recuperada e aberta ao uso social. Passados dez anos, hoje, a empresa está aqui, o Idebrandt está aqui do meu lado, interditada, porque fez uma cava de 70 metros no lugar onde ela deveria recuperar. essa cultura é que tem que ser colapsada. A gente não pode tolerar esse tipo de prática. E, surpreendam-se que o projeto de recuperação de área degradada que levou a essa catástrofe da mina Corumi, que é um dano ambiental, um dano à população, um dano patrimonial enorme, é idêntico ao que se pretende fazer dentro da Serra do Rolamoça, inclusive é a mesma empresa que apresenta o projeto. A Green Metals está concessionada pela MGB, tanto que ela é financiadora do estudo de impacto ambiental, o que pode ser visto pelos documentos públicos, para fazer a recuperação da área degradada dentro do Parque do Rolamoça. Recuperação que ela coloca como se houvesse necessidade de ser financiada por uma atividade de mineração. Ela quer tirar minério, vender minério, para ter dinheiro para poder recuperar a área. Como se ela não tivesse tido lucro nenhum, como se ela fosse uma vítima das pessoas, as pessoas que prejudicam a empresa. A empresa tem a obrigação de arcar com os custos da recuperação daquela área. e eu não estou aqui para questionar que a área tem que ser recuperada. A área tem que ser recuperada por um PRAD, mas não deve haver tolerância à mineração na região. A ONU não é prêmio. A Empabra Green Metals foi premiada pelo Corumi. Agora faz chantagem em cima dos empregados. Empresa que lucrou milhões na primeira oportunidade de cessação de lucro, desconta tudo em cima dos funcionários que ela explora por anos e ameaça jogá-los no olho da rua. Esse é o mesmo desenho que a gente vai assistir ocorrer dentro do parque do Rola Moça se não forem tomadas as devidas providências. A empresa lá, a MGB, que é dona do passivo ambiental, pois se ela é a sessionária que fez a Paraopeba mineração explorar o minério lá, ela obteve lucros e agora vem com essa falácia de que precisa recuperar. Ela tem que ser levada a arcar com retaludamento e a gente não pode ter nenhuma tolerância com mineração. O deputado Fred Costa que estava aqui citou a questão dos caminhões. os caminhões de mineração que perturbam o trânsito e a segurança das pessoas de Nova Lima, eles jamais perturbariam se tivesse sido cumprido o plano de recuperação de área degradada. Não existiria aquele volume nem aquele fluxo. Um plano de recuperação de área degradada não é um licenciamento para mineração. Quando a gente faz um licenciamento para mineração, são estudados e analisados cautelosamente o tráfego, as áreas de passagem e todos os detalhes de impacto sobre a saúde da população. Quando eu pego um projeto de recuperação de área degradada e imponho a exploração mineral na região, eu faço isso de maneira totalmente não controlada, causando o máximo de benefício para a população. e essas propostas de licenciamentos corretivos são, sim, e inquestionavelmente, artimanha para fazer passar isso goela abaixo da sociedade. Como membro da sociedade civil e acho que representando a opinião da maior parte das pessoas presentes e de grande parte da população de Belo Horizonte, acho que há agora a exigência da população de que não existam mais exploração mineral dentro da região metropolitana de Belo Horizonte e isso é um papel da Assembleia Legislativa do Estado, a lei tem que sair daqui para bloquear esses 1,32% do território tem que ser protegido e essas mineradoras tem que ser levadas a arcar com a responsabilidade cedendo o percentual do lucro delas para recuperar o meio ambiente muito obrigada Obrigada, Arthur Arthur, com base na sua fala nós vamos não hoje porque não tem mais coro mas sugerir um requerimento para essa comissão dirigida a SEMAD para que caso esteja sendo estudado o licenciamento de atividade mineradora no Parque Sadual da Baleia que não seja autorizado a atividade a retomada da atividade minerária nesse Parque Sadual ok? nós vamos aprovar numa próxima reunião calma gente a gente vai ouvindo aos poucos cada hora com a sua né obrigada Arthur nós vamos passar a palavra agora para a Copasa bom dia meu nome é Silvana estou representando aqui a Copasa na pessoa do doutor Romulo que é o diretor da Metropolitana eu gostaria de começar a minha fala a respeito da crise hídrica que nos vem afetando né há cinco anos estamos passando agora para um sexto ano de crise sem precedência né onde historicamente ainda não tinha sido é vislumbrado esse cenário que hoje se encontra na região metropolitana de Belo Horizonte né como ação imediata Copasa veio né desenvolver o projeto e trouxe a captação do rio Paropeba o que deixou a região metropolitana de uma forma mais confortável em relação ao abastecimento público e ao atendimento à população mas em relação ao que o Júlio César colocou sobre a questão da região norte mais especificamente a captação do rio das velhas hoje está em desenvolvimento o plano diretor da região metropolitana onde será estudado e elaborado todas as questões hídricas referentes a essa região né e claro vislumbrando aí os balanços hídricos de todos os mananciais que nós captamos então esse ano a gente ainda está em elaboração né não sei a previsão de término mas já está em andamento em relação ao quadrilato ferrífero onde se encontram né essas atividades mineradoras a gente sabe que nesse quadrilátero a gente tem os melhores aquíferos subterrâneos e os importantes e importantes áreas de recarga de água de chuva mas como nós estamos numa crise nós estamos percebendo índices pluviométricos cada vez mais baixos ao longo do ano hidrológico né então a gente percebe que há uma é um rebaixamento desses nossos lençóis subterrâneos né e com isso há um reflexo direto nos nossos mananciais captados né então a gente percebe não além disso né existe um uso né é consuntivo aí de de outros usuários que refletem também e o crescimento da 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 malha né da população nessa região em que o uso da água subterrânea ela não está muito bem caracterizada por não estar muito bem é outorgada né ainda não se conhece esse número dentro dessa região do que é explorado em relação a água subterrânea de forma que nessa mesma região quadrilátero ferrífero esses mananciais ou esses aquíferos eles estão contigos em corpos minerais é que são alvo né principal da mineração então a gente quando a gente fala em mineração e exploração minerária a gente está falando de exploração e retirada e rebaixamento desses aquíferos né e que podem né se não bem caracterizados refletir num impacto maior na questão da água mas como nós temos também nessa região vários usuários e a Copasa como todos também é uma usuária da água né nós sabemos da nossa preocupação em relação a essa redução tanto aliado a essa crise sem precedência que nós estamos passando como também da exploração que vem ocorrendo discriminadamente indiscriminadamente dentro dessa região então a Copasa ela traz a preocupação em relação a essa né a essas atividades mas ao mesmo tempo a gente sabe que essas atividades elas estão em fase né de licenciamento paralisadas hoje mas em fase de licenciamento junto ao órgão ambiental e já foi colocado aqui na mesa né que o Copan é que deve estar fazendo a votação que vai levar a um resultado favorável ou não e a Copasa ela tem cadeiras em alguns conselhos né dessa região para que possa estar colocando essa preocupação também frente as a comunidade frente a sociedade civil organizada bem das três minerações que foram colocadas aqui tem uma que apresentou para Copasa um estudo prévio né que é de Casa Branca a MGB né ela colocou o estudo prévio apresentou para Copasa e esse estudo nós percebemos através de uma análise um estudo muito preliminar né a necessidade de uma melhoria de desses estudos no que tange o monitoramento no que tange apesar deles terem colocado né que não vão atingir o nível d'água nesse rebaixamento né da cava no estágio final mas ainda assim nós temos essa preocupação porque a atividade uma vez iniciada né o processo ela pode tramitar de uma outra forma e a gente precisa ter um acompanhamento mais sistemático né vale lembrar salientar aqui que todas essas minerações que foram citadas a Santa Paulina Taquaril e a MGB elas se encontram a juzante das nossas principais captações na região do Taboões Rolamoça e assim a juzante seria abaixo né das nossas captações e a influência para as nossas captações elas seriam minimizadas num primeiro momento mas em relação a Casa Branca Barreiro né a gente tem essa preocupação porque pode haver uma influência maior e por isso a gente recomenda a gente tem trabalhado em recomendações para essas né para essas empresas de forma a trabalhar um monitoramento mais sistemático das vazões explotadas e no caso específico da da MGB né que eles colocam no estudo preliminar uma uma lavra a seco mas a nossa preocupação seria de onde conseguir essa água para que possa fazer principalmente a aspersão das estradas vicinais que eles vão utilizar então é um são projetos que nós acreditamos demandar mais estudos estudos mais aprofundados para que a gente possa estar acompanhando né e poder dar um parecer que vai ser levado às comissões e ao Copan né como preocupação da Copasa no sentido de afecção a essas a essas captações então é isso muito obrigada Silvana convidar o senhor Gilson vereador de Belo Horizonte deputada Marília bom dia parabenizá-la pela por essa audiência pública queria cumprimentar os companheiros e companheiras dos vários movimentos que estão na luta na região metropolitana que tiveram um papel decisivo na convocação dessa audiência pública e penso que nós precisaríamos aqui hoje refletir sobre algumas questões que estão em curso tanto aqui na Assembleia Legislativa como na CPI que nós estamos conduzindo na Câmara Municipal e assuntos correlatos às questões que envolvem mineração a primeira questão deputada Marília é que nós vivemos um momento dramático da história do nosso estado nós estamos diante do maior crime ambiental da história do Brasil que é o crime da Samarco e como se nós tivéssemos uma jacina em vez de velar e rezar pelos corpos daqueles assassinados nós esquartejamos os corpos e julgamos pelo estado a resposta ao crime de Mariana é mais crime então nós precisamos refletir sobre o momento que nós estamos vivendo aqui no nosso estado o Copão faz a deliberação normativa 217 para aprofundar a liberdade de exploração minerária logo depois do crime de Mariana a Assembleia Legislativa aprova um projeto de lei em primeiro turno que aprofunda essa relação criminosa das liberações aqui em Minas Gerais nós precisamos derrotar esse projeto aqui na Assembleia Legislativa nós não podemos permitir que eles avancem é preciso reformar a deliberação do Copom vejam só a Copasa acaba de dizer que agora é uma coisa de uma irresponsabilidade completa a Copasa fala é o sexto ano de crise hídrica e qual a resposta aumenta a crise porque a mineração aumenta a sua exploração numa das regiões mais importantes de captação de água que é a região metropolitana de Belo Horizonte olha onde nós estamos a dramaticidade do momento que nós estamos vivendo e a resposta do poder público é aumentar ainda mais esse crime ou esquartejar não só o meio ambiente a água mas a sociedade a resposta que está sendo dada então nós temos que refletir sobre isso nessa audiência pública porque nós temos que reverter as questões que envolvem o processo veja só Marília como é indicativo o que está acontecendo aqui agora você convidou quatro prefeitos vem só representando uma prefeitura aqui esses prefeitos estão profundamente vinculados aos interesses das minerações Brumadinho Nova Lima Sabará profundamente vinculados eles se omitem porque as empresas chegam lá no município e fazem coisas que eu não tenho prova aqui mas possivelmente nós sabemos que fazem não quero aqui ser irresponsável mas é muito fácil ver por exemplo nós estamos aí no processo de licenciamento de uma mineração a Taquaril aqui na continuidade da mineração da Corumi aliás eles já romperam a serra do Curral que é crime é um crime que eles cometeram para abrir perspectiva para a mineração Taquaril eles se negam a realizar uma audiência pública em Belo Horizonte que será profundamente atingida pela mineração Taquaril fizer lá em Sabará fizer Nova Lima no feriado e não querem realizar aqui em Belo Horizonte uma audiência pública contratado o assunto eu queria inclusive já solicitar na semana legislativa que a Semade a Suprinha a Suprã realize em Belo Horizonte uma audiência pública para discutir a mina a mina Taquaril não é possível que essas coisas sejam feitas na calada da noite sem a presença comissão inclusive do Poder Público Municipal de Belo Horizonte a Secretaria Municipal de Meio Ambiente precisa manifestar nós inclusive aprovamos a CPI essa manifestação é preciso chamar os prefeitos a discutir um assunto aqui não é mais possível a Copasa novamente nos diz nós estamos fazendo um plano um plano diretor hídrico da região metropolitana como é que nós podemos pensar licenciamento de mineração com base nos municípios como assim se a repercussão é em toda a região metropolitana então nós temos que pensar aqui na Assembleia apresentar um projeto de lei ou interferir nos processos que estão aqui em instituição de ter um licenciamento integrado e sistêmico o deputado falou aqui o Fred Costa em alguns lugares em alguns momentos não em todos porque a repercussão é geral então nós podemos permitir que a mineração Taquaril seja licenciada lá por Sabaral Nova Lima e a repercussão vai ser lá na cabeceira no Rio São Francisco e em toda a região dos estados de Minas Gerais e no Brasil não podemos mais fazer isso então é preciso pensar uma forma de organizar o licenciamento de forma integrada e sistêmica então acho que esse é um desafio colocado aqui para ser uma legislativa porque não é um tema de câmaras municipais e pelo governo do estado então nós precisamos trabalhar porque evidentemente quando por exemplo a prefeitura municipal de Itabirito toma decisão através do SAI de liberar outorga para exploração de água pela Coca-Cola e seca três nascentes na Serra do Jorge na Serra da Moeda a consequência não é para Itabirito é para Brumadinho é para Itabirité é para a região metropolitana não podemos mais ter uma lógica dispensada a municípios não é possível mais então eu penso nós precisamos aqui trabalhar nessa perspectiva de como ter um plano integrado sistêmico e que a gente vá conduzir esse processo de outra forma e com a presença firme da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que tem a responsabilidade de integrar a região metropolitana quando disse aqui o nosso nosso médico Arthur que nós não podemos estar pensando simplesmente nos locais porque localmente na verdade as minerações as minerações descentralizam para poder conduzir o processo da forma como querem conduzir então esse é um elemento importante eu penso nós precisamos com base na CPI que nós estamos fazendo na Câmara Municipal Marília é a primeira CPI em 350 anos de exploração minerária em Minas Gerais é algo que nós devemos refletir nós que somos parlamentares por que que o parlamento de Minas porque as Câmara Municipais de municípios que tratam diretamente com a questão de mineração que normalmente deixa os buracos deixa toda a crise estamos lá em Itabira agora como a crise social daquele município inclusive como o índice de suicídio porque as pessoas viram lá a Vale explorar no limite aquela mina e deixou tudo lá o buraco e as consequências sociais daquela mineração como a região aqui do Espiaça região aqui da Serra do Cipó então eu penso com base na experiência da comissão discutir a situação e já queria também fazer duas indicativas aqui primeiro a CPI de Belo Horizonte já identificou não só por visitas nossas a área de exploração que o Parque Estadual da Baleia está sendo minerado pela mineração Curumi isso é crime é crime tanto a área de amortecimento do parque como o próprio parque está sendo minerado é preciso a Secretaria Municipal de Meio Ambiente definitivamente fechar aquela mina e exigir a sua recuperação não tem outra alternativa que não seja essa agora hoje já eu queria também através da comissão aqui da da Assembleia Legislativa um requerimento a Semade a Suprinha a Supran tomar a decisão fecha a mina eles estão agora lá fazendo aqueles de recuperação eu acho que ao final da nossa fala seria muito bom que nós estamos sendo transmitidos ao vivo aqui que as pessoas de Minas Gerais compreendessem o que é o Prade e ver na exposição aqui do Arthur tem a empresa quando vai chegar para poder fazer o tal do Prade quais eram as condições objetivas do terreno que era para recuperação ambiental um plano de recuperação ambiental nós vamos ver tem fotos aqui nós temos fotos disso então a empresa seria recuperar queria se pudesse para a gente poder ver como é que serve para você ter noção do que nós estamos falando Gilson, nós estamos com a preocupação que ainda tem um secretário para falar e tem mais 10 pessoas mas são duas fotos 8 pessoas para falar pode falar depois o processo não precisa ser na minha fala mas só para vocês aqui da Senhora ter consciência então entrar para fazer um Prade recuperação ambiental em umas condições que inclusive já vegetações sendo recompostas em função do tempo que estava paralisado eles chegaram destruíram destruíram tudo inclusive como nós dissemos em promoção do Parque da Baleia e destruíram o cume da Serra do Curral abriram uma fenda de 15 metros na Serra do Curral para abrir perspectiva olha lá olha só o que que era o local que eles teriam recuperar e como está a situação eu pergunto aqui isso é recuperação aonde pessoal? aonde recuperação? onde já se recuperaram? é uma cava de 70 metros debaixo do pico Belo Horizonte uma expressão cultural patrimônio da cidade e eles estão explorando o minério debaixo do pico inclusive desestabilizando o pico Belo Horizonte isso é um crime absurdo então eu queria concluir minha fala a minha indignação é muito grande nós estamos diante desse cenário dramático aqui em Belo Horizonte e não é só o problema é esse como disse aqui o companheiro do Ibama são centenas de minerações e de bacias de rejeito no nosso estado grande parte delas sequer acompanhada pelas empresas com profunda instabilidade então acho que chegou a hora de a gente dar uma resposta muito mais forte do poder público da Assembleia Legislativa das que municipais dos governos dos prefeitos do que está sendo dado queria parabenizar você pela Assembleia ao movimento social e nós temos muita luta pela frente porque nós estamos enfrentando é o capital internacional que está por trás disso porque eu mineiro não fico uma grama aqui nós estamos vivendo Marília você sabe disso uma crise fiscal de Minas Gerais onde o governo federal deve 130 bilhões de reais da lei Candi ao estado de Minas Gerais enquanto o professor não tem salário para receber no final do mês e as minerações ganhando burros de dinheiro e explorando o nosso estado então essa é uma luta política econômica social e ambiental da maior importância do estado de Minas Gerais muito obrigado obrigada Gilson nós vamos passar a palavra agora para o Ideobrando e assim eu queria dar uma provocada Ideobrando pelo seguinte pelo que foi dito aqui nessa mina da Serra do Curral a empresa ela entra pedindo para fazer a recuperação ambiental e em vez de fazer a recuperação ela aumenta o tamanho da cava e faz e faz atividade minerária sem autorização sem o devido licenciamento portanto ela comete um crime ambiental não acontece nada e não acontece nada não é então é pois é então eu fiz um requerimento que é solicitando a secretaria que não faça licenciamento para permitir atividade minerária mas além disso nós temos que exigir punição porque eles já estão fazendo atividade minerária independente do estado autorizado então eu acho que eu queria acrescentar nesse requerimento essa um pedido de providência a empresa que fez a atividade minerária nessa no parque estadual da baleia sem a anuência sem autorização sem licenciamento ambiental pedido de providência eu passo a palavra agora para o Hidel Brando para inclusive esclarecer as devidas denúncias que foram apresentadas aqui bom dia gente meu nome é Hidel Brando eu estou aqui representando na Secretaria de Meio Ambiente hoje eu estou como superintendente regional aqui da região metropolitana eu quero agradecer pelo convite eu fico realmente feliz de vir aqui poder discutir esse assunto com todo mundo e antes de responder a sua pergunta Marília falar da importância que tem de estar aqui escutando vocês escutando a Copasa escutando o Ibama escutando a população inclusive a prefeitura também porque nós temos que trabalhar juntos e quando eu falo trabalhar juntos é verdade mesmo e o exemplo que a gente tem é o próprio exemplo da Serra do Curral antes de entrar nesse exemplo é bom reforçar que todos os assuntos que nós estamos tratando aqui são de Minas que hoje estão com as atividades paralisadas eu vou entrar um pouquinho em detalhes de cada uma delas mas respondendo a sua pergunta da Serra do Curral é um grande exemplo dessa conversa entre órgãos e população o que aconteceu o Arthur sabe disso também a gente recebeu a denúncia da população gente as denúncias de vocês elas são essenciais para que a gente possa trabalhar de maneira assertiva é essencial mesmo o estado é muito grande na região metropolitana são mais de 80 municípios e nós temos as portas de entradas além das audiências públicas além das audiências que tem aqui também além de da representação nos conselhos existem as portas de entrada das denúncias que nós somos obrigados a tratar daqueles assuntos no âmbito do licenciamento então vamos usar como exemplo o caso da Serra do Curral nós recebemos a informação da população nós chamamos todos os órgãos intervenientes para agir de maneira conjunta nesse caso específico trabalhou SEMAD IEF órgãos de patrimônio histórico municipal estadual trabalhou a a câmara de vereadores a assembleia trabalhou todo mundo junto nós fizemos uma fiscalização conjunta e está aí o resultado assertivo que foi hoje as atividades estão paralisadas a empresa não está autorizada a vender nada de minério só fazer a recuperação e a gente solicitou também obras emergenciais que o IEF está acompanhando e que elas vêm sendo feitas o IEF está aqui também o chefe regional está ali se tiver alguma dúvida também então é um exemplo e o momento que nós estamos tratando dos outros dois casos da Serra do Rola Moça ele é o adequado é antes das autorizações no caso da Impabra a gente recebeu as denúncias elas já estavam operando hoje não hoje não hoje ela está com as atividades paralisadas ela está fazendo só a recuperação sem poder vender nada sem poder vender nada todos os casos que foram tratados aqui todos eles estão com as atividades paralisadas as outras estão com o processo de licenciamento em trâmite sendo que sequer o pedido de anuência foi votado ainda uma delas está em fase de licença prévia então o que eu quero falar para vocês é que eu estou feliz de verdade de estar aqui para escutar o que vocês têm para falar escutar o que a Assembleia tem para falar o que o IBAMA o que todo mundo tem para falar e tudo que vocês me passarem tenho certeza que vai ser tratado dentro do licenciamento tá e tem mais alguma pergunta Maria não e só citando alguns assuntos que já foram falados aqui que eu acho de extrema importância antes disso deixa eu dar outro exemplo também que é ali das minerações de Brumadinho depois da sua solicitação a gente fez uma fiscalização nas minerações ali do complexo do Tejuco uma fiscalização pesada em conjunto com o Ministério Público em conjunto com a Prefeitura também todas as providências foram tomadas teve suspensão de atividades teve autuação teve solicitação de recuperação sabe então é mais um exemplo para mostrar que vocês são uma porta de entrada de informação para a gente essencial para que o Estado possa agir de forma assertiva nós temos que trabalhar juntos e eu falo da mesma maneira com a Assembleia também a Marília está sempre trabalhando junto com a gente e outros deputados também então eu agradeço e estou aberto a escutar tudo que vocês têm para falar tanto aqui quanto nas portas de entradas eletrônicas via ofício também nós estamos à disposição para escutar e vamos tomar as providências outros assuntos que foram citados que é importante citar a questão do PAFEM e do PRAD por exemplo o plano de fechamento de mina ele é obrigatório que a empresa faça desde o início das suas atividades ele tem que ser tratado antes mesmo do início é na fase de projeto a mineração ela vai trabalhando ela tem que ir recuperando visando melhorar o controle disso foi publicada esse ano norma recente a ADN 220 quem quiser dar uma olhada deliberação normativa 220 de 2018 que ela trata do PAFEM e do PRAD inclusive o PAFEM ele tem que ser votado e aprovado no COPAN é bem diferente do que vinha sendo feito antes então eu sugiro que deem uma estudada é uma ADN eu particularmente achei ela muito boa sobre barragens que é um assunto delicado que foi citado também eu também participei do congresso e depois do acidente da Samarco sim 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 é eu vou falar depois do depois do rompimento então depois do rompimento da Samarco eu quero ressaltar que foi publicada a lei a 20.972 de 2016 no artigo 30 dela ela coloca que o Estado vai estimular a todo custo a mudança do sistema de disposição de rejeitos então eu vou explicar para você o que vem sendo feito de dentro mesmo do órgão sabe as barragens a montante já foram proibidas as outras que estão em análise nós estamos cobrando pesado pesado mesmo que sejam instalados sistemas de disposição alternativos que hoje o que as empresas estão fazendo estão fazendo disposição de rejeito drenado empilha filtro prensa isso está sendo cobrado está sendo cobrado as empresas estão sendo não vamos dizer obrigadas estão sendo nós estamos solicitando com prazo estão sendo cobradas a fazer essa mudança de sistema de disposição sabe e eu gente eu quero agradecer me colocar à disposição e qualquer dúvida que vocês tiverem ou eu respondo para vocês aqui agora eu tiro a dúvida ou se não eu me comprometo a levar e responder para vocês por e-mail via reunião eu tenho as portas abertas quem me conhece sabe disso sabe eu estou à disposição eu nunca neguei uma reunião para ninguém nunca eu tenho as portas abertas mesmo então eu estou à disposição gente obrigada Delbrando nós vamos agora abrir a palavra para as pessoas que estão se inscreveram começando pelo Pedro Cardoso três minutos para intervenção eu queria sugerir é bom dia ou é boa tarde boa tarde boa tarde a todos posso começar se identifica por favor meu nome é Pedro Cardoso eu faço parte do movimento Serra Sempre Viva que atua em defesa do Parque Estadual da Serra do Rolamoça e também sou conselheiro do Parque Estadual da Serra do Rolamoça bom não que nos governos anteriores nós não tivemos problemas ambientais mas está chegando ao fim o mandato do governador Papai Noel das Mineradoras isso ele mostrou ao que veio quando ele colocou em votação em regime de urgência o PL 2946 que no dia 16 de janeiro de 2016 virou a lei 21972 que é a flexibilização dos licenciamentos ambientais no estado então esta lei ela quebrou a coluna do meio ambiente o que que era como que funcionava antes da lei o sistema de licenciamento ele funcionava em três fases LI, LP e LO e com essa lei ele passou a ser LOC ou licença de operação corretiva um processo que era em três fases passou somente para uma fase ele previu também a revisão da DN74 que é uma DN que foi conquistada por meio da luta dos movimentos ambientais e ele previu também essa lei com a mudança dessa lei a retirada da polícia ambiental e do meio ambiente nos processos de licenciamento as composições das câmaras técnicas a centralização das decisões em Belo Horizonte que é as câmaras técnicas a prazo de toque de caixa então um governo que teoricamente teria que ouvir o povo que fala que ia governar para o povo não ouviu os órgãos ambientais quando ele colocou esse projeto em regime de urgência para ser votado inclusive a doutora Marília fez parte desse PL outra coisa a mineradora Santa Paulina está com um embargo de decisão favorável a ela para voltar a minerar lá perto do Manancial Taboões a 900 metros de distância do principal Manancial que abastece a cidade de Ibirité e a população da região metropolitana de Belo Horizonte teve a decisão favorável quando foi nesse ano em 2016 ela começou a minerar por um processo judicial favorável depois ela teve as suas atividades suspensas no dia 26 de maio depois agora ela teve a decisão favorável do ED embarque de declaração na justiça de novo então ela vai voltar a licenciar sem nenhum processo de licenciamento por uma decisão judicial o que não deixa de ser uma aberração mais ainda certo eu vou fechar eu vou fechar o seguinte o ideal seria a revogação desta lei ou a abrogação dela para a gente ter uma paz momentânea segundo para fechar eu comprei um quilo de banana ontem no mercado ele custou um real e cinquenta significa que uma tonelada dele dela custa mil e quinhentos reais uma tonelada de minério equivale a uma tonelada de banana equivale a 375 dólares você sabe quanto está uma tonelada de minério 60 dólares então banana é ouro em frente de uma tonelada de minério isso é uma aberração isso é uma aberração quatro vezes menos que um quilo de banana do que uma tonelada de banana não dá esse processo é um processo vicioso de subdesenvolvimento não dá para tolerar isso não vou falar mais porque infelizmente não tem mas vou fechar porque senão vou ficar mais deprimido ainda obrigado 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 pedro quero sugerir as pessoas que estejam apresentando propostas que entregue por escrito para que a gente possa se possível a gente transformar em requerimento ok fala constar sem ata por favor isso aí conta das notas taquigráficas viu pedro obrigado agora aquilo que você quer que transforme em requerimento deixa registrado aqui para a gente ver se é possível encaminhar tá bem senhor Adriano Peixota presidente da Ecoaves depois a senhora Maria Tereza bom é acho que tá bom aqui boa tarde a todos eu sou Adriano Gomes Peixoto da ONG Ecoaves sou diretor presidente e é uma ONG ambientalista que tá nessa luta aí todos esses problemas ambientais que estão acontecendo eu queria cumprimentar a deputada Marília Campos pelo atendimento a esse requerimento dessa audiência pública muito importante com esses problemas que todos estão acontecendo e cumprimentar através da senhora toda a mesa e a todos que estão presentes eu acho que todas as coisas já foram faladas eu queria só reforçar algumas coisas o Júlio Grilo comentou sobre os corredores ecológicos e isso é de uma importância tão grande já foi inclusive isso o estado já acertou com o município de Nova Lima e Belo Horizonte desses corredores importantes desses corredores ecológicos você vê por exemplo o caso da Minan Corumi ela tá exatamente dentro da linha desse corredor ecológico quer dizer isso não é respeitado sem contar todas as outras coisas que são importantes que é a serra tombada pela lei orgânica etc e esse caso específico da Corumi o Gilson Nunes o Gilson Reis colocou aqui muito claro que a gente vê naquela foto inicial que não existia necessidade de fazer nenhuma recuperação naquele aquilo ali foi um crime é um crime que estão se fazendo aquilo ali para vocês terem ideia já existia até uma solicitação de se construir um condomínio ali o doutor Arthur sabe disso de tão estabilizado que aquela área estava que podia ser construído um condomínio e a Secretaria Municipal já tinha inclusive já sinalizado a respeito disso quer dizer a partir daí eles mudaram a estratégia devem ter convencido o proprietário a família Navantina falou assim vai ganhar muito mais dinheiro minerando isso aqui porque é muito minério de ferro de boa qualidade isso aqui é da parte do quadrilato ferrífico minério de ferro de alta qualidade do que você fazer um condomínio então usaram essa estratégia terrível de querer falar que vai recuperar fazer um plano de fechamento de mina ali uma recuperação e então fizeram aquele buraco que está ali agora vocês imaginam o seguinte como recuperar uma cava daquela agora eles levaram a 70 metros de profundidade quer dizer afetar todas as nascentes ali do parque da baleia e como é que recuperar imagina o custo para a mineradora green metals recuperar aquilo ali agora eu quero ver estou acompanhando eu estou dobrando um jovem que está lá na secretaria eu espero e quero ver como é que a secretaria vai cobrar isso para que eles façam a recuperação daquele buraco que está lá aquilo aí é criminoso inclusive a própria lei ambiental diz que topo de morro não pode ser destruído gente as mineradoras estão destruindo todos os topos de morro que estão aí você vê a mina de jangada a mina de jangada ali da vale a gente passa ali por exemplo pela serra e está claro ali que eles estão destruindo o topo de morro mas é proibido pela lei ambiental é a parte de recuperação de recarga estamos topo de morro como é que a secretaria vê isso não olha isso e outra coisa é lógico que a sociedade teve que se mobilizar eu estou aqui como a sociedade civil lutando com meu tempo de forma voluntária porque a secretaria e o poder público não estão fiscalizando é vergonhoso isso é vergonhoso então doutor Delbando você é um jovem eu tenho certeza que você tem alma de sentimento e entende o que é isso que a sociedade está vivendo e você está lá para mudar essa história eu quero ver essa abertura da secretaria para entender nas comissões nos conselhos ver o que a sociedade está vendo nós não precisamos ficar mostrando isso também não isso é papel do poder público é obrigação eu acredito eu acredito sinceramente te vejo um jovem que pode mudar essa história tem que enfrentar muita coisa será que você está disposto a enfrentar essa que é a minha pergunta se tiver ótimo e nos receber sempre nós estamos aí de olhos abertos outra coisa que eu queria falar a questão da crise hídrica e falar da Copasa rapidamente tinha tanta coisa para falar mas a Copasa é muito importante eu acho que a Copasa tem que fazer muito mais é muito pouco o que vocês fazem uma crise hídrica como nós estamos vivendo que os topos dos morros as capacidades de recargas estão sendo destruídas pela mineração porque esse paradoxo existe o minério de ferro está exatamente onde está a água e a água hoje na crise hídrica na necessidade que o mundo inteiro está vivendo passou a ser um mineral de muito maior valor que o minério de ferro então nós temos que mudar esse modelo o modelo é pela água e não é mais pela mineração de ferro as minas gerais são águas gerais não são minas gerais então eu queria que a Copasa fosse mais contundente nos conselhos que eu tenho acompanhado e não é contundente sempre não vota a favor está sempre sendo convivente conivente com o poder público com os empresários e fazendo eu participo de conselhos e vejo isso não é contundente tem que ser contundente porque a Copasa é que cuida está cuidando da nossa água e estabelecer a nossa segurança de abastecimento muito obrigado muito obrigada Maria Tereza do movimento pelas águas e águas de minas pelas serras e águas de minas entre outros movimentos primeiro lamentar o grande atraso inviabilizou a participação de todos aqueles que queriam falar é uma pena que isso continue acontecendo nessa casa primeiro eu tenho que começar com repúdio as respostas da CEMAD que é o Estado não estou falando da pessoa e o debrando porque é muito surreal as respostas da CEMAD tanto no ofício que enviou a deputada quanto em algumas afirmações feitas aqui elas são virtuais elas não são a realidade em Minas Gerais alguns pontos rápidos foi respondido que os licenciamentos são tratados com imparcialidade eu sou conselheira da Câmara de Atividades Minerárias onde se decide minerações e eu tenho provas documentais de que existem licenciamentos de mineração muitos onde as decisões do Estado e os pareceres são totalmente parciais a favor da mineração e isso é fato por isso foi criado nessa mudança legislativa quer dizer jurídica e legal a SUPRE a superintendência de projetos prioritários é o espaço do atual momento do governo e do Estado onde acontecem muitas questões nesse sentido de parcialidade quanto a resposta dada que sempre o Estado responde a sociedade o que eu não estou dizendo que você como superintendente não tem respondido também não é verdade tem documentos nossos demandando informações reiteradamente como por exemplo audiência pública no dia 8 de dezembro para Ataquariu Mineração em pleno feriado de Raposos Sabará Nova Lima e Belo Horizonte feita no Jardim Canadá pela SUPRE até hoje demandamos anulação dessa audiência pública qualquer resposta houve por parte do Estado outro exemplo quando foi dado resposta Marília de que as outorgas levam em conta a disponibilidade hídrica isso é inverdade as outorgas são concedidas pelas SUPRAN eram pelo IGAMAS era a mesma coisa completamente desvinculado da verdade de disponibilidade hídrica eu tenho 300 exemplos se em algum momento esta casa ou quem quiser conhecer para mostrar então saibam que no Alto Rio das Velhas onde estão todos esses empreendimentos já estão as outorgas as que passam pelo Comitê de Bacia já estão 54% acima da capacidade otorgável isso foi a partir de um estudo que o Comitê de Bacia do Velhas contratou já foi passou pela Câmara só está faltando aprovar uma DN do Comitê do Velhas para informar que a quantidade de outorgas no Alto Velhas está 54% acima do que a capacidade otorgável e é esse território que estão a maioria dessas ameaças novas ameaças às águas e o Alto Velhas é a bacia de contribuição para a captação do Bela Fama que abastece 70% da cidade de Belo Horizonte e cerca de 40% da região metropolitana então nós temos uma situação onde o Estado através da CEMAD informa em verdades criminosas no atual situação de escassez e quase colapso hídrico uma outra informação o Estado tem uma prática violenta a direitos o Estado via CEMAD ele informa sempre não mas quem decide é o COPAN na Câmara de Atividades Minerárias a mudança legislativa tirou o Ministério Público tirou a Polícia Ambiental e todos os representantes do Estado sempre votam a favor da mineração independente de qualquer informação que a gente leve então o Estado está sim decidindo a favor dessas irresponsabilidades não estou dizendo que é o servidor X ou Y porque ainda tem servidores no Estado tentando fazer a coisa certa existe uma ordem política a favor da mineração no governo e isso tem inúmeras provas uma outra questão aqui grave é que é recente a maravilha as três conclui eu lamento Marília eu tenho que terminar é muito importante por favor agilize um exemplo para ver o papel do Estado e por isso nós não podemos pestanejar em usar todas as nossas ferramentas para inclusive responsabilizar e criminalizar todos os atores agentes públicos e políticos responsáveis por essas situações Maravilhas 3 é uma barragem que a Vale pretende em Nova Lima que caso rompa desce pelo Rio de Peixe o Ministério Público entrou com uma ação conseguiu uma liminar a liminar já caiu pelo mesmo juiz que concedeu a liminar pasmem eu fui ler as argumentações da Semade a Semade diz que não tinha que estar como ré porque ela não tem nada a ver com a responsabilidade de barragens de rejeito mas os pareceres únicos das Suprãs são a favor do deferimento os entes do Estado votam a favor das licenças e tem uma ação na Justiça e o Estado diz não tenho nada a ver porque eu não tenho nada a ver com barragens de rejeito isso é a mesma coisa em relação a mineração em geral eu lamento eu tinha muitas informações para trazer quero finalizar com isso aqui Ildebrando olhar aqui esses B.O.s ou autos de infração da Impabra e ver que por exemplo prestar informação falsa foi categorizado como um infração simples multa pasmem 11.250 reais vocês viram o estrago que está lá né uma outra infração que foi descumprir acho que foram quatro cláusulas de um termo de ajustamento de conduta classificação multa simples 4.270 reais é assim isso mostra claramente o que é que nós temos do Estado o Pedro trouxe aqui o que nós temos nessa audiência dessa assembleia em termos de decisões o Estado de Minas Gerais está num caminho violentamente sem fim no sentido de destruição das nossas perspectivas de vida e água e nós temos e nós temos que fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje articular todos e responsabilizar e esses agentes vão ter que um dia ser presos o que não aconteceu no crime da Samarco até hoje estão nadando de braçada ganhando bilhões 11 bilhões de dólares a cada trimestre e está tudo como está basta basta de insanidade e basta de fingir que está tudo bem porque não está tudo bem sugerir a senhora Maria Tereza que as denúncias que ela apresentou onde ela contesta inclusive informações da SEMAD se for do interesse nós vamos transformar em requerimento para solicitar formalmente o pedido de informação lembrando que tudo que é dado como resposta nós transformamos em documentos para que isso componha os processos do Ministério Público e de outras entidades que possam estar somando nesse nosso esforço de defesa das questões ambientais ok? Vera meu nome é Vera eu estou aqui pelo Movimento de Águas e Serras de Casa Branca eu acho que a gente ouviu coisas mais perto nós ouvimos coisas muito sérias aqui eu não vou repetir mas eu quero fazer proposta a proposta é que se crie uma comissão aqui e agora é um requerimento é um encaminhamento com participação de deputados da Assembleia alguns que a gente poderia sugerir com participação da CPI o Dilson está presente ele está na presidência da Comissão Parlamentar de Inquéritos sobre Miliradoras e gostaria que os movimentos ambientais que estão aqui presentes nós temos pelo menos uns 10 que participassem disso com o objetivo de olhar com atenção toda a questão desses corredores a gente sabe que não dá mais para fazer pontualmente porque a gente toma conta que como o representante da Semana está falando que é importante que a gente fique atento que a gente olhe mas a gente olha para a direita na esquerda tem uma outra coisa acontecendo a gente consegue que o Ministério Puro paralise ali e o outro juiz libera aqui então não dá mais para isso eu quero agradecer Marília pela audiência e quero também agradecer todos aqui e dizer o seguinte além da crise hídrica a gente está também com uma crise política e conseguir esse quórum numa e de confiança também e conseguir esse quórum 10 horas da manhã de uma quarta-feira significa que nós estamos vivendo algo muito grave a sociedade civil está vivendo algo muito grave então eu quero essa comissão eu quero encaminhar esse pedido formalmente com composição de deputados da Assembleia com composição da Câmara Municipal de Belo Horizonte para olhar toda essa questão do Parque da Baleia e Serra do Rolamoça nós não queremos ser surpreendidas dentro do parque na zona de amortecimento com uma MGB lá dentro minando nossas águas uma Santa Paulina sendo reaberta porque está fechada e eu acho que isso tem que ser assim urgente são muitas o que eu gostaria Marília é que se criasse aqui e agora uma comissão com representantes da Assembleia da Câmara Municipal dos órgãos licenciadores eu acho que a Supri até que está aqui com questões específicas ela tem feito coisas horrorosas então nós precisamos de forma regimental eu não sei como funcionaria aí eu conto com o Gilson com a Marília que estão aqui presentes para ver isso regimentalmente e com toda a sociedade civil e que isso fosse paritário eu acho que o número de representantes públicos e da sociedade civil representadas pelas nossas organizações ambientais estivesse presente eu queria que saísse hoje com isso para que a gente pudesse fazer leis não tão frágeis ver essas questões que Teca levanta e sabe de uma por uma e principalmente fazer cumprir essa lei eu acho que isso é um fundamental eu quero marcar também que nenhum dos prefeitos que assinou o termo de anuência para que a MGB instale o empreendimento dentro de uma unidade de conservação integral eles deram termos de anuência sem saber da importância disso e sem uma copasa por exemplo que está dizendo que está fazendo elaborando um estudo ter concluído o estudo então isso é irresponsável isso é irresponsabilidade que a gente não pode mais conviver se uma copasa está elaborando o estudo para que a gente tenha provavelmente elementos de segurança hídrica como que a Supri libera todo o empreendimento antes da gente ter essa certeza eu acho que isso não está correto meu pedido e meu encaminhamento é que essa comissão saia daqui hoje dessa forma sociedade civil Câmara Municipal Assembleia Legislativa para dar encaminhamento a isso e ver essas leis a gente sabe que tem leis tramitando aqui dentro da Assembleia que elas são contra toda essa proteção que é necessário ter o mapa que o Arthur coloca a gente sabe a importância desse corredor para a sobrevivência da cidade Belo Horizonte não sobrevive se não for preservado esses corredores então se a gente não tomar uma atitude aqui agora como a Adriana falou você é muito novo se a gente não tiver pessoas provavelmente essas pessoas jovens não cheguem lá obrigada Vera agradecendo Vera para todos e todas nós não temos esse formato estatutário de formar uma comissão que envolva a Câmara dos Vereadores sociedade civil não o que nós podemos aqui é tomar uma decisão política por exemplo informal eu e o Gil o Gilson nós podemos articular por exemplo deputados e deputadas alguns vocês poderão sugerir e a gente constitui um grupo de trabalho um grupo de trabalho para discutir com o governo as nossas sugestões e toda essa problemática talvez reunir lá com o Germano fazer um grupo de trabalho para a gente problematizar e sair com soluções está certo? sim porque não tem esse formato eu tenho certeza que o Gilson participaria de um grupo de trabalho e eu acho que a primeira tarefa é ser recebida pelo secretário pelo secretário para a gente talvez formatar um documento com esse conjunto de preocupações e a gente discutir ponto a ponto vamos fazer aqui 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 lá porque em formato de audiência pública é mais a problematização e que eu acho que a gente formando um grupo de trabalho a gente pode aprofundar em olha isso aqui foi denunciado e o que a gente pode fazer nós vamos lá fazer uma visita técnica foi constatado isso e isso qual que é a solução quais órgãos a gente pode envolver então um grupo de trabalho que busque soluções inclusive avaliando projetos de leis que já se encontram em tramitação para a gente discutir com o governo o nosso posicionamento eu tenho essa disposição de acompanhar em 2011 nós criamos aqui isso foi pedido em audiência pública e aconteceu na assembleia é uma comissão de deputados para esse fim de proteger um parque uma área que via sendo invadida por uma mineradora sem licenciamento isso foi denunciado nós conseguimos com apoio de uma comissão de deputados regimentalmente eu não sei como fazer mas eu acho que é importante que nessa comissão estejam presentes membros da sociedade civil sim e eu acho que a gente precisa de unir esforços tá o que eu sugiro é o seguinte que a gente forme o grupo de trabalho Gilson eu já estou aqui topo participar vocês verifiquem aí os nomes da sociedade civil e a gente marcaria um encontro vocês podem sugerir outros deputados para participar também a gente sai daqui com uma agenda para fazer um primeiro encontro para a gente fazer o debate principalmente fazer cumprir a lei pois é aí a gente vai discutindo essas questões tá ok próximo é Evandro pois não só queria agradecer eu tenho que sair porque eu vou dar aula agora daria uma hora lá em Birité e eu espero de fato que de novo não seja um jogo de ensinações aqui que a gente de fato se comprometa até que ela falou que são instituições não são as pessoas mas as pessoas também têm sua responsabilidade e eu espero que elas sejam responsabilizadas juridicamente e historicamente pelos seus crimes que cometeram ok muito obrigada pela participação e lembrando que antes de você sair que tudo na vida são escolhas políticas não é? e nós aqui estamos fazendo uma escolha política que é apostar num processo de mobilização de organização para ter conquistas eu particularmente estou imbuído desse espírito ok vamos lá então Evandro meu nome é Evandro eu sou presidente da Câmara Municipal de Raposos eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo a oportunidade a nossa deputada que está presidindo a reunião não é de hoje que eu já ouço ouvir falar da senhora do seu trabalho é só estar de parabéns que Deus abençoe ricamente pelo esforço e pelo empenho que a senhora tem demonstrado principalmente nesse caso nesse momento tão difícil eu gostaria só de iniciar minha fala falando aqui que o Estado diz que responde tudo e que abre as portas para a reunião e você mais um infelizmente pode dizer que é mentira em 2015 eu pedi em 2015 eu pedi através da Câmara Municipal que fosse feita uma intervenção para que fosse feita uma audiência pública lá nos bairros Galo Velho e Galo Novo que são divisas de Nova Lima e Raposo onde Angro Gold pediu uma para criar uma uma barragem a menos de 100 metros das residências e eles não tiveram a coragem sequer de responder para a gente até hoje é vergonhoso o posicionamento do Estado em relação a isso então gostaria aqui também de dar um recado aqui para o deputado que saiu o Fred Costa onde pediu para que a comunidade ela continue cobrando do governo gente é vergonhoso porque o principal acesso do governo é o deputado está certo? então antes de cobrar que a sociedade se manifeste e vai o deputado ele precisa ter esse papel ele precisa de ter exercício é bobagem jogar em cima é bobagem jogar em cima da sociedade que a sociedade é um suporte muito bom e eu vou dar um exemplo de um suporte muito bom lá dentro do meu município essa sociedade que está cobrando aqui hoje cobrou da gente cobrou da Câmara no mandato passado um posicionamento em relação a que as mineradoras queriam fazer lá e apontou o caminho da roça para a gente graças a orientação que eles deram para a gente nós alteramos o regimento interno e eu gostaria aqui de estar aproveitando desculpa alterou a lei orgânica e essa onde exatamente permitia a criação de barragem foi alterado e hoje é proibido inclusive Belo Horizonte hoje se vale dessa lei sabe por quê? foi alterado o pedido lá no estado em 2015 parece porque esbarrou e esbarrou foi fragmentado porque esbarrou nessa alteração da lei orgânica promovida por mim lá no município de Raposo o município de Raposo é extremamente pequeno diante de Belo Horizonte e do estado então eu acho eu gosto de pedir aqui vereador Gilson Reis que está aí fazendo um trabalho fantástico parabéns para você poxa promove essa alteração aqui também rapaz essa alteração na lei orgânica lá em Raposo nós estamos sofrendo porque o transbordo da empabra o lixo que traz lá da Serra do Curral da Rola Moça fica a 100 metros da minha casa bem na divisa de Raposo e Nova Lima e ali você não come direito você não tem eu tenho bigarro 24 horas meu filho tosse 24 horas se o estado e o município de Belo Horizonte tivessem feito TV de casa nós não estaríamos sofrendo com esse lixo na porta da casa da gente poxa então eu acho que tem ferramentas que dá para ser feita dá para ser usada para inibir essa pouca vergonha que essas empresas tem infelizmente o estado gente através dos seus representantes não vão fazer nada por nós então nós temos que colar de pessoas como a Marília Campos que tem um caráter inquestionável que tem um trabalho bonito realizado em prol dessa luta pessoas como Gilson Reis que já demonstrou através dessa CPI e tem corrido atrás tem regaçado as mangas eu acho que está faltando só fazer essa alteração vereador na lei orgânica municipal porque aí vocês já barram de vez então que Deus abençoe a todos muito obrigado obrigada Maíra antes da Maíra nós estamos sendo tem uma pergunta feita pelo senhor Edu ele gostaria de saber o porquê que não foi convocado a participação das empresas envolvidas as empresas mineradoras eu quero esclarecer ao senhor Edu que foi convidado o sindicato que representa as mineradoras e eles não enviaram representantes ok? senhora Maíra você é? é você agora Maíra ah pode pode Maria Clara tá vocês combinaram tudinho não é? eu entendo isso boa tarde a todos por favor se identifique boa tarde meu nome é Leonardo eu sou professor geógrafo especializado em avaliação de impacto ambiental recuperação de áreas degradadas eu gostaria de até minha fala mais sobre as questões específicas do processo dentro do parque do Rolamoça sobretudo da cava da antiga administrativa para o pé hoje na mão da MGB bom esse processo vem se desenrolando pelas por dentro do conselho do parque há mais de três anos e numa oportunidade em uma fala da mineradora do empreendedor a gente questionou porque que não havia sido chamada a audiência pública prevista inclusive no processo de licenciamento e aí a tentativa de criminalizar a comunidade de Casa Branca ela acontece o tempo todo e aí essa é uma das coisas que eu quero fazer a denúncia e chamar a todos a atenção para isso a culpa da audiência não ter acontecido segundo o empreendedor é que a comunidade não solicitou a comunidade sequer sabia do empreendimento e do trâmite que eles estavam passando por dentro do parque e quando foram colocadas as questões então que seria necessário inclusive para cumprir de forma exatutária o que se prevê no processo de licenciamento dentro da licença prévia o processo já havia sido essa etapa já havia sido passada segundo as falas da mineração temos que tomar cuidado eu gostaria de citar Brecht que ele tem uma frase que eu acho que ajuda a entender o processo minerário ele fala que a cadela do fascismo está sempre no cio a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo porque a qualquer momento a culpa cai sobre a gente de novo entendeu então o primeiro alerta é para toda a comunidade de Casa Branca em torno do Parque de Arginho Canadá Raposos pessoal de Aredes enfim que vem sofrendo de forma mais imediata com esses problemas o segundo a questão é no que diz respeito a questão técnica primeiro foi solicitado por mim a mineração os dados para realizar o EIA o EIA como via de regra geral é um estudo de impacto ambiental ele é uma cópia da literatura então você pega alguns trechos importantes alguns livros importantes põe lá dentro entrega isso esclarecendo o que seria os impactos ali daquela área então quando a gente solicitou os dados que eles usaram para elaborar o EIA até ontem porque pode ser que hoje ainda chegue no nosso e-mail mas há três meses atrás até hoje não chegou os dados solicitados tendo em vista que colocaram a transparência e a necessidade da transparência nesse processo a gente só quer ter acesso aos dados a gente não quer ter acesso aos legados que eles vêm falando para a gente o tempo todo da mineração dentro do parque a gente quer ter acesso eu enquanto geógrafo especialista gostaria de dar uma olhada nos dados de pesômetro de como é que foi feito o levantamento de fauna e flora enfim acho que isso não tem nenhum problema se o projeto inclusive se propõe a ser transparente outro ponto aí vamos nas questões mais imediatas primeiro a própria localização da cava por mais que ela esteja em uma área de amordecimento ela está em uma área de campo erudinoso uma área de extrema importância para recarga de lençol freático e aquíferos comprometendo inclusive está dentro do lado localizado dentro da bacia do rio catarina um manancial utilizado pela companhia de examinamento do estado e aí segundo o empreendedor esses levantamentos já foram feitos mas até hoje não foram disponibilizados porque a gente gostaria inclusive que se pudesse encaminhar um requerimento já da presença dos dados que foram colocados para eles uma vez que já foram ditos que já estão prontos a gente está tendo ciência de uma terceira versão do EIA e é isso primeiro tem um ponto importante se estamos na terceira versão do EIA qual que é a valia da anuência dada inclusive dada em 2004 quando o empreendimento foi apresentado ao parque em 2016 a anuência é dada pelas prefeituras dois anos antes de se conhecer o empreendimento eu falo com você pode vir eu chamo vocês para a festa lá para casa e falo pode vir agora como é que vai ser a festa eu não sei cada um traz o que quiser então é um absurdo é um absurdo com o proceder a forma legal e aí volto inclusive a questionar e corroborar com a fala da companheira de qual que inclusive é o devir do estado nós estamos solicitando os favores nós estamos fazendo o estado no seu devir assim como a função dessa casa assumir essa audiência não é favor sim outra questão que diz respeito a supressão da fauna da flora em consequência a fangentamento de flora solicitamos mais uma vez os dados de novo de como é que foi feito os dados de supressão de qual foi o estudo que foi feito quais são os critérios utilizados para que a gente tenha ciência em especial os dados do piazômetro uma vez que uma das maiores preocupações que a gente tem na comunidade de Casa Branca e em torno é quais são as condições que vão ficar os nossos aquifres e o comprimento de volume inclusive de vazão da própria vacina do Rio Catarina que abastece toda a comunidade de Casa Branca abastece a comunidade de Piedade para o Péu e aí vai concluindo só vou concluir e por fim convidar e solicitar o convite da companhia de estabelecimento básico do estado a compor a gente inserir a gente no processo desse levantamento que está sendo realizado nós estamos dentro do conselho do parco trabalhando com o incêndio florestal dentro do parco conhecemos o parco muito bem acho que a gente tem muito para contribuir no estudo da Copaz então convidem a gente e forneçam os dados que vocês já tem para a gente tentar elaborar um relatório em conjunto com acesso à comunidade com a opinião do povo e aí nesse sentido o Idel Brando vai esclarecer uma questão de imediato para você Evandro Evandro, não é? Pedro, desculpe Pedro Leonardo Leonardo, desculpe depois eu passo para a Maria Clara Leonardo eu iria responder tudo no final mas como você tem que sair pelo que eu entendi você pediu informações para a empresa e ela não entregou pede vistas do processo porque tem o EIA RIMA tem todos os documentos lá dentro sim a vista vocês já tiveram ah, tá agora eu entendi vocês querem entender como que eles fizeram o estudo para chegar naquele resultado que eles entregaram para a gente sim entendi entendi ok essas questões aí gente para a gente colocar tudo na nota taquigráfica ou no microfone ou não será registrado então é o seguinte nós vamos aprovar um requerimento de envio das notas taquigráficas para a SEMAD para o Ministério Público para o IGAM e para a Copasa alguém daqui que quiser as notas taquigráficas pode solicitar depois para a gente mas em princípio serão para esses três lugares para que construído o grupo de trabalho quando a gente fizer a primeira reunião o pessoal já tiver a ter condição de esclarecer vários pontos que estão sendo colocados aqui ok no microfone é os baixinhos e os altinhos mas estamos todos juntos contra esse monstro eu queria fazer uma sugestão diante da informação recente de que a MGB está apresentando um novo estudo de impacto ambiental que a gente quer requerer que a Supran Central trate esse licenciamento do zero novas declarações de conformidade edital sobre apresentação do novo EIA com o tempo para se pedir audiência pública que esse processo tenha um novo início porque está confirmado a quantidade de alterações e mudanças e isso é um direito que a gente tem não pode ser tratado como informações complementares e depois serem pautados lá na CMI para votação ok peça a consultoria então que providencie o requerimento também em relação a esse licenciamento começar do zero Maria Clara eu quero só complementar a fala da PECA que é o seguinte a empresa tem abordado as pessoas da comunidade de forma sem critério pedindo anuência de pessoas na rua na praça para que se implemente esse empreendimento no local eu acho muito grave é uma licença social e isto é a forma que eles fazem de relacionamento com a comunidade vão para a praça abordam qualquer pessoa sem conhecimento perguntam o que ela acha independente do que ela responda está lá que eles fizeram a pesquisa com a comunidade substitui até a audiência pública substitui inclusive a audiência pública eu acho isso grave por isso que eu corri aqui eu acho que isso fica registrado como denúncia denúncia ok eu só quero repetir aqui para registrar que esse tipo de abordagem é como você disse uma abordagem de conveniência que mais a mostragem por conveniência e na verdade mascara mascara a realidade e a própria o próprio anseio da comunidade ok isso não pode em espécie nenhuma substituir a realização de audiência pública ok Maíra Maíra penúltima microfone mais baixo ainda gente boa tarde obrigada a todos a presença de vocês vou tentar ser breve porque eu tenho muitas coisas para falar mas eu gostaria de começar lamentando a ausência das autoridades que não enviaram representantes o que mostra o pouco caso dos mesmos a um tema tão importante que até afeta a região metropolitana de Belo Horizonte uma vez que o parque tem mananciais que abastecem mais de 40% dessa região estou falando aqui as prefeituras inclusive infelizmente o Ministério Público que é o nosso aliado mas infelizmente não está aqui uma das nossas maiores apreensões é a semelhança entre a proposta de recuperação da Serra do Rola Moça tendo em vista o que acontece na Serra do Curral eu gostaria de deixar de frisar isso porque não é à toa que a gente está aqui não é porque a gente não quer a mineração e a gente é bicho grilo e é chato não é porque a gente está vendo o que está sendo feito e o que está sendo feito hoje lá pode ser amanhã o que está acontecendo vai acontecer lá no Rola Moça eu queria falar rapidamente que as obras que têm que ser feitas para a recuperação do parque elas custariam muito menos do que se fosse apenas a obra de engenharia para a recuperação dos taludes do que se vai gastar de tempo e da biodiversidade do local fazendo por uma atividade econômica então é inaceitável que se faça dessa forma é você dar dois brindes você minera para poder tirar o minério durante as suas atividades e depois em vez de você recuperar algo que você vê você minera de novo isso é absurdo isso é inaceitável eu gostaria de passar aqui para vocês uma pergunta qual que é o custo financeiro realmente desse projeto ele é realmente lucrativo para o município de Brumadinho ele é realmente lucrativo para o estado de Minas Gerais quanto que eles estão ganhando de imposto para valer a pena fazer isso para mim isso parece que quem está ganhando são as pessoas e não o município são os representantes vamos lá agora eu quero fazer um pedido de requerimento inclusive contestando a fala da Copasa foi falado que não tem problema as cavas da MGB da Santa Paulina na Serra do Corral porque elas estão ajusantes da captação da Copasa ou seja como está acima não teria problema só que a questão é a seguinte a gente está numa fase de crise hídrica a gente não pode contar com as águas superficiais a gente não pode contar mais com a chuva a gente tem que preocupar com as águas subterrâneas que são aquelas que estão lá há milhões e milhares de anos e que são as que realmente importam porque daqui a pouco a gente não vai poder contar mais com as chuvas então o meu pedido é que a Assembleia Legislativa exija do Estado do IGAM ou de quem agora for o órgão licenciador das outorgas que eu já não entendi mais aqui se mudou e até da Copasa que é quem faz a distribuição um estudo sobre os impactos nas águas subterrâneas tendo em risco que não podemos mais contar com as chuvas enquanto não tiver isso claro que não seja mais licenciado nenhum empreendimento que impacte águas subterrâneas o Tribunal de Contas do Estado TCE auditou a Supran pela sua ineficiência agora falando aqui ao Estado e sugeriu que sejam realizadas análises de impacto integradas com o plano de preservação sistêmico a Supran entregou esse plano de ação então eu gostaria de solicitar outro requerimento a Assembleia para acompanhar a implementação dessa avaliação integrada que eu acho que é importante e mais uma fala que eu gostaria a gente falou de responsabilizar as prefeituras mas eu acho que a gente também tem que responsabilizar e judicializar os técnicos que participam dos processos de licenciamento fazendo os estudos de análise ambiental criminalizar porque muitos laudos inclusive passam do seu objetivo básico que é de atestar quais são os problemas e quais são os impactos mas de se falar de aprovar atividades econômicas nesse local que foi o que a gente viu infelizmente de uma instituição que a gente acredita tanto que é a UFMG eu sinto muito por isso não vou nominar aqui mas é algo que a gente a gente a gente se envergonha disso de fazer um laudo aprovando uma atividade econômica para se recuperar um passivo isso é vergonhoso e agora eu queria que cadê a câmera me segue aqui olha essa frase aqui mineração no rola moça não tem um N ao atio no mineração gente pelo amor de Deus não vamos deixar não por favor gente mineração na serra no rola moça obrigada Maria Maíra Janine tudo bem eu não tinha preparado nada foi agora de última hora então vai ser assim está frio para caralho aqui dentro nem os meus pares lindos obrigada gente porque tem setores da sociedade que não podem se orgulhar dos pares eu posso a gente precisa vir mais em peso para ver se consegue esquentar esse lugar aqui que não está moleza não viu eu quero que minha fala com o Stinhata o senhor Edu ele mandou uma pergunta é pela internet tem representante aqui da empresa ele pode pode e deve se inscrever como a gente o faz aqui pelo movimento social ele pode se inscrever também pelo setor ele perguntou se por que que não foram convidados para a mesa não mas foi você já deu essa resposta mas digo que eles não são tão mais especiais do que as ONGs ou associações por mais que eles insistam em achar isso e às vezes o Estado concordar eu queria dizer que vocês estão dizendo que a casa ela acata e ela vai fazer muitas então eu tenho um histórico para contar quanto a esse setor que é um projeto de lei que a gente propôs há dois anos atrás que é o PL Mar de Lama nós conseguimos resgatar através de um milagre um deputado aqui da casa acatou o nosso pedido porque o Rogério Corrêa tinha transformado num Frankenstein o PL que a gente tinha proposto o João Vitor Xavier acatou o nosso pedido nós viemos construindo com ele durante mais de cinco meses o PL quando botou para votar teve manobra atrás de manobra de deputado dessa casa e derrubaram a nossa PL o texto que foi construído da sociedade civil com movimentos ambientais com o IBAMA com o Ministério Público teve duas notas do Ministério Público ele foi derrubado pelas pessoas que estão hoje deputadas dessa casa Minas e Energia que esse texto nosso foi derrubado na comissão do meio ambiente foi onde o Rogério Corrêa fez o favor de transformar naquele Frankenstein isso é público quem quiser ler eu recomendo e tem a ver com segurança de barragem que é exatamente que acho que estava intrínseco na fala de todo mundo aqui o texto ficou lindo inclusive Supra cara que honra vocês estão aqui vocês nunca vão em nada nenhuma audiência pública eu estou assim eu estou me sentindo hoje muito honrada de verdade cara e assim da sua juventude é a mesma minha né e a gente é responsável legalmente depois dos 18 e depois dos 21 né vai depender do que então não faz muita diferença né eu já passei de lá um tempo acho que você também né excelente e tem o risco né a gente escolhe a profissão que a gente vai exercer e sabe que tem penalidade então se você vai sofrer penalidade social ou né dentro do seu ofício jurídica é um risco e você está assumindo e todos os seus pares e todos os órgãos que são gestores né todo mundo está assumindo então assim gente responsabilidade é para todo mundo viu e passou dos 21 principalmente a gente está vendo uma coisa que é o seguinte licença ambiental porque além de criar a SUPRE que é a irmã da SUPRE né é aquela irmã imediatista né tudo para ontem a gente tem um novo tipo de licenciamento acontecendo muito que é recuperação ambiental e ampliação de cava tá ó gente a SUPRE está lotada vamos fazer ampliação de cava não vamos licenciar a gente aprova uma ampliação de cava aí você tem ampliação de cava de 50 quilômetros é o caso do projeto Apolo o projeto Apolo pega a mina do brucutu alegria não sei o que e fala não nós vamos ampliar todas elas vão virar uma uma beleza e recuperar né essa já está aí a empabra é a rompedora de né ela é um case absoluto do que que é o Prat é votos da Copasa ó falando de responsabilidade a gente não vai materializar em todos vocês as coisas que a casa aprova porque a gente está numa democracia a gente entende que sempre é maioria e quando é maioria é um poder que vale por maioria né viz de a mineração que é sempre para minoria e ganha né aí o que que acontece uma moça eu presenciei uma representante da Copasa justificando um voto para um empreendimento que vai tampar recarga hídrica falando ô gente vocês desculpam não não sou eu que estou votando não viu é Copasa então assim eu acho que esse voto ele não tinha nem que valer concorda comigo eu acho que falando de ofício de responsabilidade se você for contratado você recebe um salário você não pode falar esse tipo de coisa é a descredibilidade ela vem inclusive é de vocês viu a gente não acorda de manhã e fala assim nossa a mineração não presta não são vocês que vem fazendo coisas e que levam a gente a acreditar que realmente é um setor que está quase que todo apodrecido então assim não deixa a Copasa também cair nessa vala não outra coisa a Marília vai pedir punição para a Empabra eu vou acompanhar porque tem juiz que já pediu o Ministério Público já pediu ninguém consegue a Empabra ela conseguiu uma coisa assim quem é do município de Sabará Nova Lima e Belo Horizonte que é do poder essa galera deve estar puta porque a Empabra fez o seguinte ela tem a cava em Belo Horizonte fez o cortou é igual uma fatia de bolo viu gente vem as fotos é um negócio bizarro eu nunca vi aquilo na minha vida cortou uma fatia de bolo assim ó na Serra do Corral e aí agora ela está tratando o minério em Sabará então ela cava em Belo Horizonte trata em Sabará e escoa em Nova Lima é uma beleza assim aí fica as prefeituras tudo uma correndo atrás da outra aí sobe vai para a mão de quem? a irmã supri ah está com vocês não sei se eu fico tão feliz ou você não desculpa não sei foi nem sei o que falar não sei se eu fico concluí quem está aqui entende eu não sei o que é tomara que melhore pelo menos na sua figura que parece que vai ser para melhor e eu queria dizer o seguinte que a gente que é sociedade civil ainda mais 10 horas de uma quarta-feira tem que trabalhar e aí assim vocês ficam achando que isso não vai ter nenhuma punição porque legal eu realmente não acredito que essa sociedade tenha maturidade para isso não vide que tem multa de 11 mil 4 mil para uma atividade igual em PAP que fez uma gaveta gente ele cabe um transatlântico então assim é agora vai vai ter assim punição nós PL os deputados dessa cama numa manobra estão esperando vencer prazo legal de comissão para poder nem ter que falar no assunto então assim isso tudo gente está registrado tem gente que tem memória boa viu por falar nisso eu quero eles vão ter que falar disso na próxima comissão porque tem que passar por três comissões parece que eles estão esperando agora vencer prazo eu quero então fazer um requerimento para ver como anda o texto da PL para saber direitinho só ver as pessoas do gabinete do João Vitor Xavier que recebeu a gente muito bem e está tratando isso com uma seriedade que a gente tem dado crédito é isso só esclarecer que o João Vitor Xavier encaminhou esse debate viu Maíra não é na comissão de qual seu nome já está confundindo desculpa Janine vai da minha mãe ela que deu o nome ele encaminhou esse debate não foi na comissão de meio ambiente mas foi na comissão de minas e energia que ele é presidente ele não é presidente então nós não participamos enquanto comissão de meio ambiente eu particularmente não participei desse debate mas ele de fato tem encaminhado pela comissão de minas e energia ok bom o senhor Ronaldo eu não estou conseguindo entender sua letra por favor Ronald né faça a pergunta no microfone Ronald Fleischer sou geólogo da ONG Abraça a Serra a Janine falou aqui sobre um voto da Copasa eu não sei se é o mesmo mas é esse que eu queria dar público no conselho do 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 parque do rola moça analisando o projeto da CESUL o a a Copasa emitiu um parecer contrário ao projeto e votou favorável. Alguma coisa aconteceu no meio. Então, isso desacredita a sua intervenção aqui, porque a Copasa fala uma coisa, mas faz outra. Cabe a Copasa como o maior abastecedor de água do Estado saber quais são as reservas de que ela dispõe. Por que a Copasa, até hoje, não tem um estudo hidrogeológico do quadrilato ferrifro, pelo menos do sinclinal da moeda da Serra do Curral, para, então, saber se pode ou não, se o Estado, o IGAM, pode ou não dar outorgas. Porque a reserva hídrica, ela serve a todos. nesse aspecto de segurança hídrica, reserva hídrica e viabilidade hídrica, nós estamos com um grande problema, que é o projeto da Sessul, que será aprovado no Copan no dia 28. Eu digo, eu tenho, assim, um poder de profeta, porque já prevejo, já posso prever que vai ser aprovado, não vai ser discutido, porque o parecer, o que acontece é que é um projeto para a implantação de uma cidade de 120 mil habitantes em torno, no sinclinal da moeda, em torno do Alfaville. De onde vem a água? Não se sabe. É a água subterrânea do Aquífero Cauê, mas as reservas não estão comprovadas. O IGAM já disse que elas não estão comprovadas, a Supran já disse que não estão comprovadas, então, isso a Supran já sabe. Mas, para a análise da LP, a Supran ou a Supri é... Pois é, é a mesma coisa, irmã. Mas é que é para não dizer que é Supri e a Supran fica de fora. Não é assim, é a Supran. A viabilidade, não existe viabilidade hídrica comprovada para o projeto da Sessul, dessa 120 mil habitantes, de uma cidade de 120 mil habitantes. Então, conclui. Não há... Apesar disso, a Supran fez um parecer único, favorável ao projeto. tem críticas publicadas, já escritas e já verbalizadas do projeto, mas a Supran não toma conhecimento das críticas. Aceita a argumentação do empreendedor que, como não vai utilizar a água antes da licença de instalação, pode aprovar a viabilidade do projeto, mesmo sem viabilidade hídrica, pode aprovar a LP. Isso é uma aberração. Se o projeto não tem viabilidade hídrica, então, ele não pode ser aprovado. Então, eu parecer único aceita um EIA primoroso na sua apresentação, cheio de mapas, cheio de gráficos, cheio de tabelas, espesso, de tal forma espesso que ninguém pode, ninguém vai ler, mas, nas conclusões, diz falsamente que há viabilidade. Concluí. Mas, quando lê, quem lê vê que não há viabilidade. E isso é a posição da Supran, contra a qual eu acho que todos nós devíamos, não devíamos concordar. convido a todos para que acompanhem a sessão do COPAN, da Comissão de Urbanização e Transportes, no dia 28, porque lá vai acontecer uma catástrofe hídrica, porque vão aprovar um projeto que não é viável. é nove horas, agora as reuniões do COPAN são lá no mezanino que tem na rodoviária. Então, quem puder estar junto para acompanhar, testemunhar, filmar, quem vai votar a favor dessa insanidade, de que forma os técnicos vão se manifestar e a gente logo a seguir visibilizar, a hora é essa, a gente tem que realmente apontar nomes e caras e cargos, porque essas pessoas têm que começar a realmente responder por isso. Só repete o dia, Tec? 28, terça-feira, nove da manhã, no mezanino da rodoviária Reunião da Câmara do COPAN que trata de empreendimentos imobiliários. Bom, eu quero chamar a atenção dessa plenária, que, inclusive, está sendo transmitida ao vivo. Foi enviado para essa casa o plano diretor que trata do espaço urbano da região metropolitana. Ele ainda não, de fato, começou a tramitar, mas, como a gente está discutindo os impactos em toda a região metropolitana, e aí, obviamente, não é só a questão da mineração, é como que a gente ocupa o espaço urbano, eu diria que nós estamos tendo situações muito mais graves do que as que estão sendo relatadas aqui. Então, eu chamo a atenção de vocês para terem acesso ao plano diretor da região metropolitana, que está aqui, e que, se esse ano ele não tramitar, possivelmente, o ano que vem ele vai tramitar nessa casa e que terá uma repercussão profunda sobre as nossas vidas, porque é a ocupação do espaço urbano. Nós vamos passar aqui para a mesa para as considerações finais, pedindo para serem rápidas, mas, antes, ler a manifestação da senhora Bia Goulart pela internet, ela diz, parabéns, é a primeira vez que entro na comissão com participação interativa, e que bacana poder escolher câmera, poder enviar perguntas e ter respostas direta dos representantes, gostei muito disso, e também do destaque no portal para sabermos o que está ao vivo, se há possibilidade de participação à distância ou não. Isso estimula muito a participação dos interessados nos assuntos tratados. Obrigada, Bia. Gilson. Marília, queria agradecer pelo convite, reforçar a reunião do dia 28, às 9 horas do SESU, acho que nós temos que estar todos lá, é 9 horas da manhã de novo, é difícil, porque todo mundo tem os seus afazeres, mas essa é a briga que nós estamos enfrentando, esses horários, inclusive, para não ter participação popular. queria, Marília, pedir, nós vamos fazer solicitações permanentes da Comissão Parlamentar de Inquérito, para que a Assembleia acompanhe a passo a passo o desenrolar, faremos convite de vocês também da Assembleia a participar e contribuir com o debate, e penso que esse grupo de trabalho que foi indicado aqui como organizado, para ser organizado, a gente possa, já nos próximos dias, fazer uma primeira reunião, porque nós levantamos aqui duas dezenas de questões de muitas preocupações e nós temos que, então, trabalhar nesse sentido. Então, queria propor aí, talvez na próxima semana, uma primeira reunião dessa comissão de trabalho, para a gente poder começar a levantar as demandas aqui apresentadas nesta audiência pública e ver como é que a gente organiza reuniões com o Estado, enfim, essa questão toda. Então, agradecer. E o único representante da Prefeitura Municipal é que eu gostaria até de escutar, eu não vou poder escutar, porque é preciso vincular esses prefeitos também nessa situação. Tem muita coisa acontecendo com a complacência e com a falta de posição dos prefeitos da região metropolitana. Então, é preciso tensionar também o poder executivo dos municípios de Belo Horizonte. Muito obrigado. Força. Eu tenho uma reunião agora, uma e meia na campo e sem correndo para poder participar. Queria agradecer a presença. Obrigado. Gilson, eu sugiro, inclusive, uma manifestação sua como vereador na Câmara, cobrando, inclusive, a participação da Prefeitura de Belo Horizonte nessa audiência. Muito obrigada. Eu queria solicitar ao representante da Prefeitura de Birité. Obrigada. Viu, Gilson? O Anderson, ontem o prefeito William me ligou dizendo da importância dessa reunião, que ele não poderia vir, mas pediu que você o representasse e já agradecer antecipadamente a sua presença aqui. Obrigado, Marília. Eu quero agradecer, acho que é um grande aprendizado a gente estar participando dessa reunião. Parabéns a você, as pessoas que estão aqui, os vários movimentos. Eu estou como secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Birité, na realidade eu trabalho em escola há muitos anos, tenho uma relação também com o movimento. Quero dizer que a gente está discutindo aqui a questão do meio ambiente e da segurança hídrica na região metropolitana é algo fundamental para todos nós. Realmente é uma pena que nem todas as prefeituras estejam presentes. Eu concordo com o Gilson, a gente está enfiado até o pescoço nesse debate, não tem como sair dele de uma forma ou de outra. a forma que a prefeitura conduz no município esse debate, abrindo espaço para a manifestação da sociedade civil, exigindo que a legislação seja cumprida, radicalizando o cumprimento das leis, porque, de fato, existe uma legislação federal, estadual, não existe como também a prefeitura, no momento em que você ocupe esse espaço de poder. Você simplesmente falar, não, não é assim mais, então é uma disputa permanente. era fundamental que tivesse aqui os outros atores para estarem discutindo. Então, a prefeitura de Birité está lá, está aberta, a gente tem conversado e participado, inicialmente, o processo que nos afeta mais, que Birité ainda não tem, em um empreendimento rodando, que é a Santa Paulínia, ele ia ser realizado no município, era classe 3, depois foi para a classe 5, foi para o Estado, aí teve aquela situação do TAC, que foi feito, depois do TAC, caiu e agora eu estou até também surpreso dizendo para a gente aqui, o Pedro, não é Pedro, está nos informando que ontem saiu às 20 horas uma decisão aonde que ela pode voltar a rodar. Na realidade, pedi também aí ao Idel Brando, algum parato legal do Estado, nós vamos procurar imediatamente a promotora do município, porque é fundamental que haja então o processo de licenciamento, que haja audiência pública no município, debates como esse aconteçam, eu acho que esse espaço é para isso, agora, o que vai acontecer de fato é uma discussão que o poder público não tem o controle disso, mas, basicamente isso, o William pediu que eu viesse, estamos aqui, esperamos que debates como esse continuem acontecendo. Marília, obrigado. Anderson, acho que muito importante a prefeitura compor essa comissão, vai ser fundamental para que a gente tenha êxito nessa nossa luta a pressão política, e as prefeituras são importantes nesse processo aí de cobrar do governo do Estado não só mais rigor no processo de licenciamento, como também a fiscalização, uma vez que o município é o que é mais impactado pela atividade. eu peço só um instantinho, eu peço ao ao Isnar, o pessoal podia ver os nomes das pessoas da sociedade civil que vão compor o grupo de trabalho, que eu fico com receio das pessoas irem saindo, para que depois a gente tenha a condição de articular uma reunião. E se vocês têm alguma sugestão de deputado para compor essa comissão, não só vocês coloquem os nomes, como também vocês façam contato com esses deputados para a gente já tentar articular uma reunião de trabalho tão logo a gente tem agenda disponível. Ok? Teca, pode ficar mais para o final? Posso. É um requerimento, mas tem que ser para um requerimento à Prefeitura de Ibirité, que tem a ver com a Santa Paulina. Uma proposta. Ok. Pode ser? É o seguinte, a qualquer tempo o agente público ou o Estado pode rever seus atos. considerando que a mineração Santa Paulina já tem um histórico de inclusive situações de alterações de como é que vai ser, considerando que a declaração de conformidade dada na época era num outro cenário de escassez hídrica ou outro cenário de disponibilidade hídrica, considerando que existem abaixo dessa pretensão de empreendimento agricultores que dependem dessa água e que não existe um estudo detalhado da disponibilidade hídrica e considerando que tem a lei que diz que em caso de escassez a prioridade é abastecimento humano, a proposta é que a Prefeitura de Ibirité anule ou revogue a declaração de conformidade dada por alguma gestão anterior alegando a necessidade de um estudo completo hidrogeológico da atividade da Santa Paulina em relação aos demais usos de água é isso ok Anderson dá para vocês na verdade para que o Estado possa ter o licenciamento tem que ter a doença da Prefeitura não é? e seria importante essa manifestação da Prefeitura para que a gente ok mas a conformidade que foi dada foi apenas administrativa a empresa na realidade ela existe no município para ter razão social o empreendimento está sendo licenciado no Estado como um todo mas me parece que o Estado ele tem que ter a doença do município e o município pode se manifestar para o Estado a sua discordância pelos impactos que podem ser provocados Anderson eu posso compartilhar com vocês isso já aconteceu em Rio Acima havia declaração de conformidade da Minapolo e da barragem na Fazenda Velha numa gestão anterior um prefeito em exercício na época revogou tem todo o embasamento jurídico e isso era fundamental para o direito de Birité daqueles agricultores das pessoas que dependem daquela água poderem fazer essa questão é um ato do município revogar a declaração de conformidade e sem ela o Estado não pode caminhar com o licenciamento determinado pela justiça vou fazer o seguinte o Anderson sai daqui com essa posição de discutir na prefeitura mas a gente também pode fazer um pedido à prefeitura de Birité para que tome providências nesse sentido que a gente formaliza o nosso posicionamento de audiência tá bem mas se já quiser antecipar eu acho já importante tá bom por favor o requerimento bom eu passo a palavra então agora para a Silvânia Silvânia representando a Copasa sim antes dos agradecimentos eu queria fazer três colocações uma referente à questão que foi posta é quanto ao posicionamento das nossas representações nas comissões e comitês de bacia bem existe uma uma comissão interna na Copasa onde esses assuntos eles são tratados né para serem levados às as comissões então apesar né de ser uma uma votação de maioria muitas vezes aquela aquela representação da que está levando o posicionamento da empresa não condiz muitas vezes com o posicionamento da pessoa que segue lá então todos os assuntos referentes são tratados internamente para que a gente possa levar um posicionamento da empresa em relação à colocação quanto à defesa de áreas de recarga a Copasa ela tem essa preocupação sim né e tanto que ela tem um programa hoje chamado Pró-Mananciais onde atua juntamente com diversas comunidades inclusive na região metropolitana de Belo Horizonte né para que haja uma interação da comunidade juntamente com aqueles mananciais impactados para que em conjunto com a comunidade possam traçar diretrizes para que ações possam ser tomadas no sentido de preservação desses mananciais e dessas e e e dessa área onde eles estão inseridos em relação a CESUL que foi colocado a CESUL é um empreendimento né em que ele já já existe dentro do pacote uma empresa concessionária para tratar as questões de água né de abastecimento a Copasa ela teve acesso aos estudos porque solicitou um posicionamento através da comissão do parque né e nós fizemos um estudo dessa comissão e naquele primeiro é ofício que foi enviado a gente já colocava nossa preocupação em relação ao monitoramento porque o estudo ele é um estudo que demandava um estudo mais aprofundado acerca do monitoramento qualitativo e quantitativo da água subterrânea naquele local também desconhecido por nós né mas aí o que aconteceu foi que na retificação a gente percebeu que essa avaliação né desse estudo desse monitoramento ele poderia vir a subsidiar as decisões do processo de licenciamento daquele empreendimento então foi a única alteração que teve que a gente colocou na no ofício e deixa eu ver então são essas questões que eu queria estar colocando para vocês agradeço como por favor por favor só um instantinho e na realidade só para só um instantinho só um instantinho só para colocar mais uma questão então os estudos relativos como foi colocado também em relação aos mananciais subterrâneos da região eles só foram realizados um estudo internamente e esses estudos eles vão subsidiar estão dando subsídio ao plano diretor que busca trabalhar e compreender melhor tanto os mananciais superficiais quanto os subterrâneos só um instantinho não eu não vou conceder a palavra não porque nós mas a gente tem responsabilidade com todo o estado que está assistindo isso eu também tenho responsabilidade nós não vamos conceder a palavra neste momento nós aqui ouvimos as denúncias a inconsistência de várias informações que foram prestadas pelo governo e nós estamos aqui saindo com uma decisão de constituir um grupo de trabalho e nós não vamos permitir aqui essa essa troca de debate nós vamos passar a palavra para a Copasa por favor por favor a Copasa vai concluir o seu posicionamento depois nós vamos passar a palavra para o Arthur por favor a representante da Copasa por favor eu quero que a senhora não utilize o microfone neste momento por favor a senhora Silvânia continua com a palavra ok então nesse sentido nós gostaríamos de agradecer a participação o convite e colocar que a Copasa está à disposição para qualquer outro esclarecimento a respeito do motivo aqui de nós estarmos aqui que é falar sobre a questão das mineradoras no quadrilátero ferrífero mais especificamente na bacia da baleia e do cerdo do rola moça obrigado ok muito obrigada Silvânia passa a palavra agora para o senhor Arthur boa tarde eu primeiro agradeço a presença dos que bravamente resistiram até esse horário aqui defendendo o interesse de todos e não os seus próprios interesses eu queria concluir com coisas muito simples a primeira é a reiteração de uma posição que a própria deputada teve em Pabra minerou sem licença assumiu que minerou sem licença fez cometeu inquestionavelmente um crime ambiental e não está sendo punida por isso punição não é recuperação da área recuperação da área é obrigação da empresa ela deveria recuperar a área e 30 mil reais de multa não faz nem cócega na fortuna da empresa é só uma questão pro forma para essa questão pro forma eu queria só lembrar algumas coisas muito básicas o que é que é SEMAD é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável esse nome é de uma secretaria que deveria defender o meio ambiente e não ser inimiga do meio ambiente inimiga da população o que é IEF é o Instituto Estadual de Florestas que deveria defender as reservas ambientais e não lutar para elas serem degradadas o descompasso do momento político o descompasso do modelo de gestão com aquilo que é razoável é que causa esse sofrimento todo esse desgaste a população está aqui num horário inconveniente num dia inconveniente para defender aquilo que era obrigação do Estado está fazendo exatamente então nós estamos aqui reiterando é insatisfação isso aqui não é manifestação de alegria nem nada é uma insatisfação profunda e uma infelizmente profunda ainda descrença de que qualquer uma dessas medidas sejam alguma coisa além de proforma para se dissociar indivíduos de responsabilidades eu quero ver a CEMAD realmente punir a empresa e fazer com que ela cumpra com as suas obrigações eu quero que a CEMAD cobre e é claro eu quero que a SUPRI a maior anomalia da história deixe de existir uma superintendência de projetos prioritários cuja prioridade é dada com fins políticos é um absurdo não existe SUPRI suprir uma invenção maquiavélica muito obrigada Arthur por último o Hideo Brando representando a CEMAD gente primeiro eu quero agradecer por ter participado e pelo convite pela presença de todos vocês eu iria responder todas as dúvidas mas eu vou em alguns quanto a penalidade o decreto ele traz valores fixos de penalidade mas é importante lembrar que a penalidade financeira é uma só das administrativas então por exemplo administrativamente esse caso específico teve a multa teve a suspensão das atividades e teve a cobrança das obras emergenciais de recuperação então nesse caso é o que está acontecendo mesmo nós paramos as atividades multamos e cobramos a recuperação é exatamente isso que está acontecendo nesse caso nesse caso específico essa é uma colocação a outra gente é importante citar o respeito o posicionamento de todos respeito de verdade a questão da SUPRI não só a SUPRI como todas as superintendências como todos os servidores como todo mundo do CISEMA nem vou falar só só da SEMAD nós estamos nós temos que respeitar as mesmas normas as mesmas instruções as mesmas orientações é assim que funciona a SUPRI tem a questão dela ela atende o estado inteiro com os processos que passam pelo comitê mas ela tem que seguir todas as normas e todas as instruções e orientações igual todas as outras superintendências quando fala que é irmã é irmã é uma superintendência igual sabe e deixa eu tinha tem algumas dúvidas vou falar bem rápido quanto a outorga o IGAM está com as outorgas solteiras a SEMAD está com as outorgas vinculadas só até 2019 depois vai tudo para o IGAM de mais importante acho que é isso eu peço desculpa pelo tempo eu queria responder todas as perguntas aqui mesmo eu fui anotando uma a uma e eu agradeço pelo convite muito obrigado obrigado mesmo é muito importante a gente estar aqui conversando todo mundo junto reforço que eu estou à disposição para receber vocês gente eu falo de verdade de verdade eu estou à disposição para receber vocês e para a gente discutir visando a otimização do desenvolvimento sustentável meio ambiente desenvolvendo sustentável eu te conheço há muito tempo pode te dou meu celular aqui agora tá e gente muito obrigado muito obrigado nós vamos finalizar a audiência mas eu queria que o Ideobrando já fizesse uma solicitação ao secretário de meio ambiente para que receba o grupo de trabalho para que a gente possa de fato discutir não apenas enumerar identificar os problemas como vários que foram colocados aqui mas que a gente possa discutir soluções né acho que era importante é só o prazo suficiente da gente conseguir sistematizar o conjunto das contribuições dessa audiência para que a gente não saia daqui com a sensação de que a gente só veio aqui para debater e nada será feito a partir daqui eu particularmente acho que a gente tem que caminhar no sentido de arranjar soluções né e eu entendo que o processo político é a validade dele é a nossa capacidade de mobilizar e de organizar né nós não estamos aqui discutindo o seu papel a sua disponibilidade mas as escolhas políticas que o governo faz ou as opções políticas que o governo tem quando decide a favor de um licenciamento ou não às vezes pela sua suspensão né e obviamente não está aqui em jogo a sua disponibilidade a sua vontade mas a decisão política que é do governo de decidir sobre aquele empreendimento então eu acho que seria importante você sair daqui com essa missão de já articular uma reunião de trabalho com este grupo que nós vamos formar aqui para discutir com o secretário obviamente ele vai ter antecipadamente conhecimento de todas as questões né e acho que seria importante envolver não apenas a Copasa Silvânia mas discutir discutir também com o IGAM fazer parte desse grupo de trabalho uma vez que ele tem um papel de elaborar mais sobre as questões hídricas do Estado essa política do Estado para a questão hídrica então a gente também articular um posicionamento do IGAM para compor esse grupo de trabalho acho que a reunião foi importante mas eu não alimento aqui nem otimismo e nem pessimismo eu acho que a gente está diante de problemas complexos conflitos de interesse né daqueles que vivem daqueles que querem viver melhor e infelizmente às vezes aqueles que querem ter os seus lucros não consideram né essa questão de viver melhor como uma questão fundamental importante para as cidades para o Estado para o país então nós estamos aqui lidando com conflitos de interesse e para a gente enfrentar isso tem que ter mobilização tem que ter pressão da opinião pública né para que a gente pressione os nossos governantes a tomarem decisões que de fato possam contribuir não apenas para um determinado período né um governo mas que tenha uma preocupação mais de médio e longo prazo então acho que é importante a gente continuar com a nossa mobilização com a nossa organização contem comigo para que a gente faça funcionar esse grupo de trabalho acho que vocês já devem ter deixado aí os nomes que vão comprou vocês podem sugerir o melhor horário para as reuniões de forma que a gente que é deputado a gente está disponível de manhã de tarde ou à noite mas nem sempre isso é colocado para todos e todas para poder participar então sugiro que vocês verifiquem o melhor horário para que a gente possa fazer a primeira reunião de trabalho e logo depois a gente tentar se reunir com o Estado para que a gente tenha consequências sobre tudo que a gente discutiu aqui sim olha eu acho que eu acho que a primeira coisa é a gente sistematizar melhor sistematizar melhor o que a gente discutiu aqui envolvendo o legislativo e a sociedade civil e eu acho que era importante sistematizar um documento para que a gente vá na secretaria na Copasa nas prefeituras com um documento em mãos para a gente de fato ter uma resolutividade melhor dos nossos debates ok então a gente conclui nós aprovamos estou aqui com sete requerimentos vamos fazer o seguinte nós vamos construir o grupo de trabalho e todas as sugestões vocês podem colocar para a gente dar o encaminhamento necessário sim gente antes de finalizar eu só quero reforçar reforçar eu acho que a maioria que está aqui entende isso também a gente fala muito da SEMAD e eu falo aqui em nome da SEMAD do secretário a gente está à disposição o IEF também lembrar que são vários órgãos que trabalham nesses casos às vezes a gente foca muito só em um quando um licenciamento um licenciamento geral ele é analisado nem para o sim nem para o não só no arquivamento que não entra ele tem que escutar vários órgãos intervenientes na verdade eu vou falar uma pessoa você são o piloto disso aqui eu falei não isso aqui é um avião que tem vários pilotos sabe é a SEMAD é o IEF são os órgãos de patrimônio histórico são os municípios é muito órgão que está junto e que para a gente trabalhar junto mesmo trabalhem junto com esses órgãos também também eu estou falando também Delbrando me perdoe mas o que a gente tem visto não só nessa audiência mas em outros momentos é uma inconsistência muito grande tipo vai analisar um licenciamento um órgão deu um parecer e aquele órgão o parecer daquele órgão é desconsiderado para emissão de licenciamento entendeu então eu acho que quando a sociedade reclama uma integração uma articulação como foi feita aqui uma cobrança para a Copasa e também para a SEMAD eu já vivi isso no PDDI também onde a Copasa deu um parecer e não foi considerado parecer da Copasa por exemplo para licenciamento de empreendimentos imobiliários então é importante que a gente faça uma cobrança para as caixinhas que o Estado tem funcionarem de forma mais articulada então isso eu acho que a gente pode dar uma grande contribuição no Estado não só para cobrar mas para que essa política seja mais horizontal trabalhar junto tá bom? é recado porque eu tenho que terminar essa audiência gente vamos lá um segundo Oi gente boa tarde boa tarde a todos se identifique por favor meu nome é Flávio Torre eu sou assessor do vereador Gilson Reis na Câmara de Belo Horizonte e eu gostaria de fazer um convite às pessoas que ainda estão aqui até esse horário porque Marília que trabalhou na questão da região metropolitana no PDDI sabe da importância disso que vai saber da importância disso porque o governo Temer fez uma medida provisória criando um fundo nacional de desenvolvimento ferroviário na qual ele destina 9 bilhões de reais para a construção de um único ramal ferroviário entre a ilha de Barca Arena no Pará onde se extrai alumínio de maneira predatória também e o porto de São Luís e aí a gente está chamando uma audiência pública hoje na Câmara de Belo Horizonte às 19 horas para discutir essa medida provisória do governo Temer e ver as possibilidades de que alguma parte desse Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário seja destinado para as regiões metropolitanas não só de Belo Horizonte mas para as regiões metropolitanas em geral as quais sofrem com a questão do transporte público e com a falta de investimento na malha ferroviária então vai ser hoje às 19 horas na Câmara Municipal uma audiência pública sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário obrigado recado peraí peraí dona Teca vou só então informar companheira só informar o seguinte aqui na Assembleia nós temos a comissão para o Ferrovias eu sou vice-presidente dessa comissão viu Flávio Flávio nós temos a comissão aqui na Assembleia eu sou vice-presidente da comissão amanhã nós faremos aqui na Assembleia uma audiência pública da comissão para o Ferrovias da região metropolitana no dia 10 a NTT vai fazer audiência pública também aqui da região metropolitana então é importante assim como a gente cobra uma interação do Estado com as suas caixinhas os legislativos também tem que se integrar mais para a gente unir os esforços então se sintam convidados para participar amanhã às nove horas da manhã aqui na Assembleia da comissão para o Ferrovias ok bom cumprida a finalidade da reunião a noite será muito bem-vinda lá na Câmara tá bom muito obrigada cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados das convidadas das autoridades do público presente daqueles que nos acompanharam pela TV Assembleia convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos isso aqui é requerimento isso aqui é requerimento o que essas pessoas disseram não tem gravidade eu tenho gravidade não tem gravidade só com uma pessoa aí eu tenho gravidade